Bom, boa tarde a todos e a todas. Hoje a gente dá continuidade a mais um seminário, nosso ciclo de seminários do Programa de Pós-Gravação em Química do Instituto de Química da UFRJ. Hoje nós temos a enorme satisfação de receber o professor Felipe Fantuzzi da Universidade de Kent, da Universidade de Kent, no Reino Unido. O Felipe Fantuzzi foi aluno do Instituto de Química, aluno de mestrado, doutorado, e depois de um período na Alemanha, assumiu, enfim, iniciou sua carreira independente na Universidade de Kent. É uma enorme satisfação tê-lo aqui conosco hoje, Felipe, é uma enorme satisfação tê-lo, sobretudo pelo fato de você ser um ex-aluno do Instituto de Química. Agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Cháer para fazer uma apresentação, com gentileza, professor Cháer, uma apresentação mais formal do Felipe, tantos detalhes sobre a sua formação acadêmica. O Felipe trabalhou, bom tempo contigo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Rodrigo, foi um imenso prazer aceitar esse convite, receber o convite e aceitar de fazer essa apresentação do Felipe. Felipe é um ex-aluno e hoje acho que é um grande amigo. O meu primeiro contato com o Felipe se iniciou na graduação, quando ele fez o curso de introdução à Química Quântica. O Felipe fazia parte de uma turma muito boa. Havia um grupo realmente que se destacava dos demais, um grupo não pequeno, pelo menos uns sete ou oito pessoas, que realmente mostrava uma capacidade de aprendizagem, um interesse, uma inteligência fora da média, dos alunos que nós encontramos normalmente na graduação. E dentro desse grupo, sem dúvida nenhuma, o Felipe era o destaque. Terminado o curso, terminada a graduação, antes de terminar a graduação, o Felipe me procurou para fazer o trabalho de conclusão do curso. Foi um prazer imenso, foi obviamente uma honra ter o Felipe. E ele fez um excelente trabalho, como era previsível pelo desempenho dele no curso de graduação, não tinha a menor dúvida que o trabalho de conclusão do curso seria excelente. E foi, inclusive, o trabalho foi publicado. Deu origem a uma publicação. Quando ele começou a olhar a interferência quântica em sistemas conjugados, essa parte de interferência tinha sido desenvolvida na tese do Tiago, que está aí também entre os ouvintes. Em seguida, ele resolveu entrar para a pós-graduação. E eu tive novamente o prazer de tê-lo como aluno, tanto no mestrado quanto no doutorado. E no mestrado, ele fez um estudo sobre a estrutura quase clássica de benzeno, que também deu origem a várias publicações importantes. No doutorado, a coisa foi bem mais ampla, onde agora ele passou a olhar vários outros sistemas, tentando entender a natureza da ligação química nesses sistemas. E a partir do entendimento de como é que se forma uma ligação química, a nossa capacidade de prever novos compostos, de desenhar novas moléculas, é enorme. Aí o limite é a sua imaginação, desde que você tenha os conhecimentos básicos e o controle de quais são os efeitos que respondem pela formação de uma ligação química. Bom, então, novamente, o trabalho de Felipe foi excelente. Deu origem a várias publicações, entre elas a duas publicações que foram consideradas pelos editores da revista, onde foi publicada como Hot Papers, inclusive um deles com direito à capa do Dalton. Ele depois começou a fazer um pós-doutorado, ainda aqui comigo, e também passou uma temporada dentro desse pós-doutorado num laboratório nos Estados Unidos, no Pacific Northwestern, com um grupo de eletroquímica de lá. Aliás, esse trabalho do Dalton é em colaboração com esse grupo dos Estados Unidos. E no finalzinho do pós-doutorado, começamos a olhar compostos de boro. Eu queria berílio também, mas o Felipe preferiu boro. E boro e berílio são dois elementos interessantíssimos. E é uma pena que poucas pessoas se interessem pela química. Desses elementos. Eu, de certa forma, provocava muito durante os cursos, principalmente para a graduação, mostrando, olha, tem muita coisa para aprender com isso aqui, e olha, quem sabe a gente não consegue desenhar essa ou outra molécula. E o Felipe é essa pessoa que recebe qualquer coisa. É como eu, o curioso da natureza. Você vai dando problemas, ele vai tocando, e daqui a pouco ele volta para novas ideias. E é um bate-papo incrível, porque ele aprende, você aprende, e as coisas vão andando. E é incrível a capacidade de trabalho dele. E a vontade que ele tem de realmente desenvolver pesquisa. Então, é um prato feito. Eu, um curioso, ele e outro curioso. Então, fomos jogando... Eu jogo coisas para ele, jogava coisas para mim, e nisso fomos desenvolvendo os trabalhos iniciais nessa química de borra. E publicamos uns dois, acho que dois ou três artigos, enfim, nessa química de borra. O que o levou, então, a procurar um grupo que pudesse, agora no pós-doc, fora do país, na segunda etapa dele, que é onde ele pudesse entrar com a expertise dele em teoria de ligação química, dando apoio, dando sustentação e dando sugestões de novos produtos na área de química do grupo principal, principalmente borra e berino. E aí ele ganhou uma bolsa da Von Hubbard para trabalhar com uma das pessoas que é hoje um líder na química de borra e de novos compostos, que é o Holger Braunschweig, na Alemanha. Lá passou, então, um ano, um ano e pouco, né, Felipe? E dali ele, então, começou a procurar alternativas para se fixar definitivamente em uma posição permanente. E, dentre as entrevistas que ele fez, ele foi aceito para a Kent University, onde ele está agora. Alguns pontos que eu gostaria de destacar antes de passar a palavra para o Felipe, é, novamente, como eu disse, a sua imensa capacidade de trabalho, a sua inteligência privilegiada. E tem uma coisa que é fundamental, entende, para hoje em dia, quando você precisa, e cada vez mais, de trabalhar de forma interdisciplinar. É o bom humor, Felipe. É uma pessoa que está sempre bem-humorada, sempre disposta a trabalhar em grupo, em trocar ideias, não se recusa absolutamente ficar conversado sobre qualquer assunto de ciência, ou não, né, você queira discutir com ele. Isso é muito importante hoje. Isso era uma coisa que eu destacava sempre, fazia questão de destacar nas cartas de recomendação que ele me pedia durante, aí, a procura por um emprego, né. Isso aí é fundamental, né. Bem, enfim, ele foi contratado por quem? É uma pena, é claro, não temos aquele de volta, mas, por outro lado, ele está dando uma abertura muito grande, para receber alunos brasileiros lá, e de trabalhar em conjunto com o Grupo Rio Brasil também, então, de forma, tem um canal, embora ele não esteja no Brasil, tem um canal permanentemente aberto para o Brasil, a fim de colaborações, receber estudantes nossos, enfim. Então, de certa forma, o Felipe está funcionando ali como um representante do IKEA na Universidade de Kent, e isso, claro, é muito bom, né. Eu tenho outros, lamentavelmente, isso eu não conto como prerrogativo, lamentavelmente, eu tenho outros alunos que estão fora do país, agora com emprego, e nem todos eles se dispõem a abrir esse canal, mas Felipe abriu esse canal de imediato, de início, ele sempre colocou isso, aliás, até ele me contou que durante a entrevista ele disse claramente que teria essa intenção, de abrir esse canal, e parece que isso aí, talvez, tenha sido contado positivamente também para a sua contratação. Então, é com muito prazer e muita alegria que eu faço parte desse processo aqui de apresentação, e de receber Felipe nesse nosso ciclo de seminário. Bom, agradeço ao Felipe ter aceito, e agora passo a palavra para você começar a sua palestra. Muito, muitíssimo obrigado, Xaé, muito obrigado a todos, Rodrigo pelo convite, Xaé, pelas palavras maravilhosas sobre todo esse período fantástico da minha vida que foi a graduação e pós-graduação no IKEA da UFRJ. Para mim, é um prazer estar aqui, e com certeza, esse canal está sempre aberto, foi, acho que, um grande, uma das grandes contribuições, e algo que, uma das coisas que mais ajudou durante a minha entrevista para quem antes foi justamente mencionar que o meu papel aqui, o meu principal papel aqui na universidade é justamente servir como essa ponte entre pesquisadores, não só do Brasil, mas como da América Latina de uma maneira geral, porque tem muita gente boa, muita pesquisa boa sendo feita, e tem muito espaço para colaboração, para troca de pessoas, para troca de ideias, e que eu ia levar isso como minha grande missão aqui na universidade. E acabei de começar, ainda não contribuí muito, tem muita coisa que eu quero fazer, mas eu acho que isso, com certeza, é o que, é o meu grande driving factor aqui, é a minha força motriz aqui, é uma das de trabalho, e naturalmente eu devo essa e outras conquistas ao FRJ, ao Instituto de Química, ao professor Cháer, ao professor Tiago, a todos os que participaram da minha formação, seja nas disciplinas, seja durante as disciplinas, meus colegas e amigos e muita gente que me ensinou muita coisa, eu só conseguia as coisas que eu consegui porque eu tive todo esse apoio de tanta gente fantástica que eu interagi e continuo interagindo e vou continuar interagindo até quando for possível. Então, bom, eu quero, então, aproveitar essa oportunidade para falar de química computacional, química teórica, falar bastante de química de grupo principal e da minha trajetória. e como a plateia é uma plateia mais geral, minha ideia era trazer conceitos mais gerais e ideias de como a química computacional pode estar contribuindo, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da química de grupo principal, com certeza, uma das coisas que eu quero fazer aqui é justamente trazer essa discussão. Então, a gente não vai falar muito a fundo dos métodos, a minha ideia é citar o que está sendo usado não só por mim, mas também por outros grupos, o que está sendo feito hoje em dia e como a gente pode contribuir para melhorar a pesquisa que está sendo feita e para trazer novos horizontes para a química de grupo principal. Mas, primeiramente, eu gostaria de começar um pouco sobre a minha trajetória, vou repetir um pouco das coisas que o professor já disse, mas sobre um outro viés, talvez. Então, começando aqui por quem eu sou, então, bom, eu nasci no Rio de Janeiro e esse é um slide que eu gosto muito de mostrar, em especial para as minhas apresentações na Alemanha, mostrando um pouco da cidade, eu não preciso falar muito dela para vocês, vocês conhecem muito bem, e eu sempre mencionando, quando eu falo aqui do Maracanã, lembrando que, não, esse não foi o estágio do 7x1, esse foi o estágio que a Alemanha ganhou a Copa do Mundo no final e que não deixou com que os nossos maiores rivais da Argentina ganhassem durante a Copa do Mundo no Brasil. Então, esse é um slide que eu sempre comento com o pessoal da Alemanha, que eles se divertem muito com essa questão daqui. E a minha trajetória na química e no Rio de Janeiro, ela, na verdade, não começou exatamente na UFRJ, ela começou um pouco antes, porque eu fiz o ensino técnico em química industrial, como provavelmente muitos de vocês que estão me assistindo. Então, eu fiz o técnico em química, antigamente, no meu tempo, era chamado de CEPET química, agora, IFRJ. Então, o meu primeiro trabalho com química foi, na verdade, em química analítica. Então, esse foi um projeto que talvez me despertou para a área científica ainda nos tempos de técnico. Então, foi esse projeto de elaboração de métodos analíticos para caracterização de bebidas. Isso foi um marco muito importante. Consegui recuperar uma foto bem antiga minha, ainda sem barba, na época de Federal de Química. Pelo menos, eu já tinha cabelo grande, mas ainda não tinha barba. E, então, isso começou a moldar meu perfil, meu viés voltado para pesquisa científica. Depois, eu entrei na UFRJ, no Instituto de Química, para fazer minha graduação. E, durante o meu período na química, eu me envolvi bastante com tudo que podia ser envolvido naquele momento. Então, inicialmente, eu comecei uma iniciação científica que foi não inteiramente dentro do IKEA, embora tivesse também uma parte no IKEA, que foi com a professora Heloísa Boixá Robertido Valongo. A astroquímica é uma área que sempre me fascinou bastante e isso vem desde essas primeiras interações com a professora Heloísa, ainda durante a graduação, bem no início da graduação. Mas a verdade é que eu depois tive aulas de introdução à química quântica com o professor Marco Antônio Scherer Nascimento e eu, simplesmente, me apaixonei pela área e decidi que eu iria tentar perseguir essa área como a minha diretriz na carreira. Logo depois dessa iniciação, então, eu comecei um estágio com os professores Alexandre Rocha e Leonardo Batista, agora na UERJ, em que a gente aplicava métodos de química computacional para problemas em astroquímica. e isso é uma coisa que continua permeando a pesquisa que eu faço, embora não vai ser o tema da palestra de hoje. E o projeto final de curso com os professores Scherer e o Tiago. Eu também me envolvi com atividades no CAIC, na COSC, eu fui o presidente da COSC da Semana da Química, da 18ª Semana da Química, então, essas são algumas das atividades que eu me envolvi durante a minha graduação. em seguida, eu fiz também o mestrado e doutorado em Química também na PGQU, tive a honra, a grande honra de receber o prêmio da medalha Otávio Antunes, pela minha tese de doutorado sob orientação do Scherer e do Tiago, em que a ideia da tese foi, então, aplicar conceitos que vêm do GVB e estudar o papel da interferência na formação de ligações químicas em vários sistemas. Então, a ideia era estudar questões bem fundamentais da natureza da ligação química e, naquele tempo, também, eu sempre tive muito interesse também nessas áreas de química de grupo principal, como o Scherer mencionou, de boro, em astroquímica, então, a ideia era também trazer um pouco desses conceitos também para essas áreas. E, ao todo, foram 16 publicações que saíram desse trabalho desde o projeto final de curso até o doutorado. Eu chamo a atenção para algumas das coisas que aparecem aqui porque elas já meio que definem um pouco a minha carreira posterior a esse percurso. Por exemplo, esse trabalho que a gente publicou no JAX, a ideia de estudar sistemas com ligações não usuais. Então, aqui, a ligação carbono-cloro múltipla. Então, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção essa ideia de estudar ou de investigar sistemas desafiadores do ponto de vista conceitual e também pensando em possíveis aplicações. Aqui, mais conceitualmente falando mesmo, mas também sobre esse viés. Um outro artigo que eu ressalto aqui foi esse, talvez, o meu primeiro trabalho com o boro, ainda relacionado ao meu projeto com a UFRJ. E um outro artigo que eu gostaria de mencionar aqui também, um pouco não usual e talvez mostre essa ideia de que é muito bacana você colaborar e interagir com grupos diferentes e com pessoas com viés diferentes também, com viés diferentes. Eu também, nessa época, acabei publicando um spotlight na Simlet, na Synthetic Letters, sobre o uso de cloreto de mercúrio como reagente em química orgânica. Isso, na verdade, quem me convenceu a submeter esse spotlight foi o professor Márcio Contrute e deu certo. Então, isso foi bacana e uma coisa muito legal que aconteceu foi que, há umas três semanas atrás, um dos meus alunos aqui, eu estou dando uma disciplina de química computacional e ele veio comentar comigo, olha, eu estava precisando de um, procurando uma rota de síntese para a minha síntese e acabei me deparando com esse artigo aqui que foi fundamental para eu conseguir encontrar o que eu precisava. Então, depois que eu vi quem era, eu vi que era você e eu não consegui entender como é que alguém com essa definição aqui, theoretical chemistry, quantum interference, o que você estava fazendo aqui no Synthetic Letters falando sobre cloreto de mercúrio. Então, a ideia de você tentar interagir com os grupos e com outras áreas enquanto você está desenvolvendo um determinado trabalho, eu acho que isso é fundamental para você abrir seus horizontes enquanto aluno e isso foi fundamental para mim. Bom, e depois desse período, quando eu terminei o doutorado, a gente começou então um pós-doc, eu comecei um pós-doc também sobre orientação do Chayer, mas naquele momento eu estava com uma vontade de continuar trabalhando com química computacional e com métodos em química quântica, mas com um viés mais aplicado. Então, a gente começou esse trabalho em que eu passei uma temporada em Richland, nos Estados Unidos, eu saí aqui do Atlântico, do Sudeste Atlântico e fui parar no Pacífico Noroeste para trabalhar no PNNL com dois aspectos que eles têm bastante interesse, bastante expertise lá, que é a ideia de você desenvolver, fazer design computacional de compostos organometálicos bioinspirados e eles têm muito interesse em, por exemplo, em estudos de cofatores metálicos, metal cofactors, eu acho que é cofatores metálicos em português, que são esses centros ativos de metaloenzimas em geral bastante complexos para se descrever computacionalmente porque são centros de, por exemplo, seis átomos, são gaiolas de seis a oito átomos de metais de transição, cada qual com seu estado de oxidação diferente, então é bem complicado, você tentar descrever esse sistema computacionalmente, mas uma vez entendendo como essa reação funciona, como é que esse biocatalizador, vamos chamar assim, funciona, a gente pode tentar mimetizar esse comportamento em compostos organometálicos e desenvolver uma nova química, nesse caso, tanto a ferro-ferro-hidrogenase, então tem essa gaiola de seis átomos de ferro, como também a nitrogenase, é um outro sistema que eles têm bastante interesse e a gente, então, publicou esse trabalho na Delta on Transactions sobre complexos de dinióbio e a gente estudou o potencial deles como para ativação múltipla de H2 em fase homogênea, então essa foi a ideia desse trabalho. Uma coisa interessante sobre Richland é que o Pacific, é no estado de Washington, nos Estados Unidos, que é conhecido como the Evergreen State, tudo verde, floresta, tempo muito chuvoso, então muita floresta, muita montanha, exceto uma parte minúscula do estado que é um deserto bastante seco e foi exatamente lá que eu fui parar. Então, uma das grandes vantagens de Richland nesse aspecto é que há um centro científico muito forte lá, além do PNNL, que é um laboratório fantástico para pesquisas em química ambiental, química verde e novos materiais, tem também, por exemplo, as instalações do LIGO para a detecção de ondas gravitacionais. Então, por exemplo, eu tirei essa foto aqui, isso aqui é parte do LIGO que tem lá em Richland e esse tubo aqui é um tubo de vácuo para a detecção das ondas gravitacionais e esse tubo tem mais de 4 quilômetros e é ultra alto vácuo, então é realmente impressionante e dá para ver também que o lugar é um pouco assustador também, mas é muito interessante ter conhecido esse lugar também. Enquanto eu estava lá em Richland, eu recebi o aceite para ir para Wurzburg, para a Alemanha para trabalhar com química de boro e é uma coisa bastante curiosa que aconteceu comigo também, além de ter ido para Wurzburg e ter tido a oportunidade de ver de perto essa química sendo desenvolvida em Wurzburg, nessa universidade de Wurzburg, existe talvez o único centro do mundo cujo nome leva boro, que é um instituto de catálise química sustentável com boro, que tem como seu coordenador o professor Roger Braunschweig, com quem eu interagi bastante, e o grupo do professor Braunschweig é um grupo 99% experimental, então naturalmente eu não podia simplesmente não ter nenhuma orientação teórica, então eu fiquei muito mais interagindo muito mais com os grupos teóricos lá, em particular o grupo do professor Bernd Engels e a ideia era estar lado a lado com os experimentalistas, não só tentando entender os sistemas que eles estavam desenvolvendo, como também dar palpite na síntese e com isso desenvolver lado a lado com eles novas moléculas e novos materiais para a área de boro para diversas aplicações. Nesse período também teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de ir para Madison por alguns meses, então voltei para os Estados Unidos para trabalhar dentre outras coisas um pouco com o professor Frank Weinhold e aqueles que sabem um pouco mais da minha formação e da minha área sabem que isso parece ser bastante contraditório, mas acho que de certa maneira está um pouco com o que o professor Schaer falou dessa ideia de conversar com as outras pessoas. O Weinhold desenvolveu um método que tenta traduzir para conceitos de Valence Bond e estruturas de Lewis usando o DFT. Isso é um pouco polêmico em alguns aspectos e foi muito bacana ter interagido com ele e ver isso de perto também. Foi uma experiência que eu diria bastante satisfatória. Ok, um pouco de Würzburg. Würzburg é essa cidade aqui. Ela é uma cidade muito bonita, tem centros que são patrimônios mundiais protegidos pela Unesco e uma outra vantagem de Würzburg é que além da cerveja é uma cidade muito forte para vinho também. Então, para aqueles que gostam de vinho, eles têm esse tipo de vinho e de garrafa em particular que são os melhores vinhos da região. Só eles podem ser servidos nessa garrafa que é o Box Boyton. Então, é uma cidade muito bacana para aqueles que apreciam um bom vinho também. E talvez, se vocês já não conheciam a cidade, anteriormente, ela também é muito famosa pelo fato de que foi lá a descoberta dos raios-x pelo Wilhelm Röntgen. Então, essas fotos, essa imagem bastante famosa aqui, que era, se eu não me engano, a mão da esposa dele com o anel, foi feita lá, na Universidade de Würzburg. Outros pesquisadores que passaram pela Universidade de Würzburg e também foram agraciados pelo Prêmio Nobel, são outros nomes bastante conhecidos, como Emil Fischer, Svante Arrhenius, Büchner, Nernst, Michel também. Então, é realmente um centro muito bacana para se visitar e estudar e interagir. e o meu trabalho lá em Würzburg foi fincado na ideia de se trabalhar com química inorgânica computacional, tanto métodos DFT, mas indo pós-DFT também, então trabalhar também com métodos multi-configuracionais e multi-referência para a descrição de estado fundamental, estado excitado de moléculas do grupo principal que estão sendo desenvolvidas nesse momento. Então, a ideia é de se estudar estrutura eletrônica, situação de ligação e também mecanismos de reação. E aqui está uma foto dos grupos, aqui o grupo do professor Holger Braunschweig, como eu disse, acho que tirando eu, todos os outros são experimentalistas, e aqui o grupo do professor Bern Engels, um pouco menor, aqui todos trabalhando com teoria em diversos aspectos, alguns envolvidos com química de boro também. Não só boro, mas também alumínio e berílio, eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas mais para frente. E depois desse período na Alemanha, que foi um período de três anos, eu então me mudei para Canterbury para trabalhar como professor, como na Inglaterra eles chamam um pouquinho diferente, então professor assistente, que é esse primeiro estágio aqui no Brasil é o professor adjunto, que eles chamam de lecturer. Então, eu vim aqui como lecturer em chemistry e forensic science também. Então, eu também estou interagindo bastante com o pessoal de ciência forense, depois eu comento um pouco sobre isso se vocês estiverem interessados. E a universidade, Canterbury é uma cidade muito bonita também, fica aqui no sudeste da Inglaterra e ela também, recentemente, ela foi, o professor da universidade foi agraciado com o prêmio Nobel, que foi o Abdul Hazak Gona, que foi agraciado com o prêmio Nobel de literatura ano passado. Na verdade, quando eu estava visitando a universidade pela primeira vez para conhecer meus colegas, saiu o anúncio do Nobel, então foi muito bacana eu estar lá presenciando essa festa que foi o recebimento do prêmio Nobel lá. Ok. Então, o que eu vou fazer na universidade de Kent? Então, a ideia da minha pesquisa em Kent é Discovering Molecular Structure, Bonding and Reactivity Using Molecular Quantum Chemistry. A ideia, então, de usar, tanto desenvolver, mas principalmente aplicar métodos em química quântica para a resolução de problemas que estão ligados à química de grupo principal, à química organometálica, à química de materiais. Também, naturalmente, não tem como eu não levar isso comigo, para a vida inteira, a pesquisa em Valence Bond Theory. É algo que eu também vou fazer e também a questão de astroquímica. E astroquímica, em particular, fazendo só um merchandising aqui, Kent é um lugar muito bacana para se trabalhar com astroquímica. Então, aqueles interessados em astroquímica que quiserem colaborar com a gente, é muito bacana a ideia. A Kent, ela é são os headquarters do Europlanet, que é um projeto que envolve mais de 400 pesquisadores, não só da Europa, mas espalhados por todo o mundo, num grande consórcio para mobilidade acadêmica, para trabalhos em conjunto, em parceria. e eles aqui na universidade também está sendo montado esse Kent Early Earth and Planetary Science System, que é um complexo de laboratórios para se fazer astroquímica. São seis câmaras de reação, uma voltada para geoquímica, mineralogia, astromineralogia, ou voltada para reação interestelar, para reações em atmosferas planetárias. Então, são seis complexos de reação e isso é muito forte aqui. e também tem uma interação forte com o pessoal do EMBM, que é um software para trabalho em mesoscala, principalmente, e multiscala. Então, semana que vem, por exemplo, eu estou indo participar desse congresso que é justamente voltado para a ideia de se trabalhar em mesoscala e também com campo de força reativo para estudos voltados para astroquímica. Então, isso vai ser uma coisa que também está crescendo aqui essa interação com esse grupo do MBN Explorer e trazer essa modelagem em astroquímica para Kant também. Bom, então, finalmente, vou entrar na questão da química do grupo principal, que é o tema principal dessa palestra. E eu queria começar falando sobre química do grupo principal mencionando sobre a primeira é o primeiro iso temático do Chemical Reviews que foi em 85. E esse primeiro fascículo temático foi justamente sobre química do grupo principal. Foi a primeira vez que isso aconteceu na Chemical Reviews. E cinco anos mais tarde teve um segundo iso temático no mesmo tema. E, então, desde aquela época já ficou bastante claro que a química do grupo principal ela foi escolhida como o primeiro temático justamente porque estava dando sinais de uma renascença na área. E esse retorno cinco anos depois rápido para essa subdisciplina veio justamente por conta desse crescendo que houve não só em 85 mas nos anos posteriores. e agora estamos quase 40 anos depois e a química do grupo principal continua sendo muito, muito ativa. Então, por exemplo, esse ano três revistas estão dedicando um fascículo inteiro só para discussão de tópicos recentes em química de boro, química de alumínio, química de silício. Então, ainda é, na verdade, nunca houve um declínio durante esses 40 anos. Sempre teve em muito grande ascensão essa área. E a ideia de vários compostos novos com estruturas eletrônicas bastante desafiadoras, situações de ligação desafiadoras e propriedades não usuais foram sintetizados. E existem aplicações em uma variedade imensa de campos. Por exemplo, na ativação de moléculas pequenas em catálise tanto homogênea quanto heterogênea, em fotoquímica, no desenvolvimento de dispositivos optoeletrônicos, de LEDs orgânicos, de OLEDs. Também na área de agricultura, a gente vai falar um pouco sobre isso, química de medicinal, terapia de câncer. Então, tem várias e várias aplicações possíveis em moléculas baseadas em mangrove chemistry. E existem várias razões pelo qual essa química, que está muito associada à química dos elementos do bloco S e principalmente do bloco P, mas também bloco S, como o berílio que o Jair mencionou. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso também. E várias são as razões. Uma das principais é que elementos que fazem parte desses grupos, eles estão entre os mais naturalmente abundantes na croxa terrestre. Então, vários compostos de mangrove chemistry, eles são produzidos em larga escala comercialmente e, além disso, em comparação com metais de transição, em especial os metais mais pesados, eles surgem como uma alternativa environmentally friendly e cost effective também, em comparação com outros, por exemplo, para catálise. E uma outra propriedade também muito bacana desses compostos é que uma boa parte desses compostos de grupo principal, eles possuem reatividade de metal de transição. E isso também é algo que é bastante fascinante nessa química desses elementos, justamente com a ideia de você transferir a química que é feita em metais de transição para elementos desse grupo. E só um exemplo recente aqui sobre essa transferabilidade para a química de grupo principal, a gente tem, por exemplo, se a gente tenta descrever a ligação metal N2 em complexos N2 ativados, a gente pode trazer a ideia daquele modelo de Dua, Chad Duncanson, em que a gente tem uma participação de uma doação sigma do N2 com metal e uma back donation, pi back donation, a retrodoação pi do metal para um orbital vazio do N2. Então, essa ideia de traduzir a ligação química num complexo metal N2, existe uma, você tem uma analogia muito grande desses sistemas de metal N2 como por exemplo borilenos, em que no caso do borileno ele isolado ele funciona como uma base de lios, mas esse par de elétrons ele não está nesse plano aqui, ele está perpendicular ao plano da ligação com o N2, então o sistema funciona de uma maneira muito similar ao metal N2 e você então consegue trazer esse tipo de reatividade que é uma reatividade típica de metais de transição para o boro. E isso foi desenvolvido recentemente no grupo de Wurzburg em que esses borilenos você mostra que é possível reagir com N2 atmosférico e formar um sistema com ativação e fixação de N2. Isso tudo está relacionado também com cerveja, a gente vai conversar sobre isso um pouco mais tarde, mas essa ideia da conexão entre a química de metais de transição e a química de grupo principal. Toda essa revolução na química de grupo principal ela também tem um grande culpado em toda essa revolução nessa química é o desenvolvimento de ligantes apropriados para estabilizar essas espécies que em geral são altamente reativas e um ligante em particular que é muito especial para esse tipo de química são os carbenos. Então o carbeno de maneira geral são compostos que contêm um átomo de carbono neutro de valente e com seis elétrons de valência então a gente pode pensar no metileno de aerocarbeno de fluorocarbeno são espécies altamente reativas mas são carbenos e complexos metalcarbenos eles já são conhecidos há muito tempo então tem esse trabalho por exemplo do Tchugaf de 1925 mostrando um complexo aqui que depois foi caracterizado estruturalmente em que temos um complexo metal de aminocarbeno temos também complexos metalcarbeno do tipo Fischer metalcarbeno do tipo Schrock e essa química de metalcarbeno já é conhecida há bastante tempo mas os carbenos eles nessa época eles eram tidos como meras curiosidades acadêmicas porque acreditava-se não ser possível isolar um carbeno que ele só existiria no ambiente de metais de transição e um pesquisador muito importante nessa área tentando gerar carbenos estáveis foi o Vanslich por exemplo ele tentou e acabou mostrando infelizmente não dando certo obter um carbeno eneterociclo onde os nitrogênios estão estabilizando esse carbono que está com seis elétrons de valência tentando fazer isso via alfa eliminação de clorofórmio dessa espécie mas ao invés de fazer o carbeno isolado ele só conseguiu obter o dímero disso também tentou via desprotonação do cátion midazole também não deu certo e todas as tentativas foram frustradas para gerar uma espécie desse tipo houve então uma proposta de que talvez essas espécies estivessem em equilíbrio com os seus gímeros que são esses tetraquiz aqui eu esqueci o nome agora em português mas esses gímeros do carbeno aqui com essa ligação dupla carbono-carbono e mas sem sucesso e no final do século é que saiu esse artigo aqui pelo Anthony Aduengo do Georgia Institute of Technology em que conseguiu-se obter uma rota na verdade um tipo de carbeno específico ao invés de ser esse carbeno que é conhecido como de Vanslich esse aqui do Aduengo com esses grupos protegendo o sistema e é um sistema formalmente com seis elétrons pi aqui e essa espécie aqui então foi conseguido estabilizar e esse foi o primeiro carbeno heterocíclico estável borobo em que você podia desce armazenar num frasco e o isolamento dessas espécies deu origem a esse boom na química de carbenos e verificou-se desde cedo que o carbeno era muito interessante para várias outras propriedades e tem diversas e inúmeras aplicações o que era uma mera curiosidade acadêmica alguns anos antes passou a ser o viés passou a ser o carro-chefe de uma grande revolução na química do grupo principal que é o desenvolvimento desses carbenos estáveis e hoje em dia nós conhecemos vários tipos diferentes de carbenos não só NH6 não só os carbenos heterocíclicos mas também outros tipos de carbeno em especial eu vou falar muito da química desses dois caras aqui esse carbeno que é um carbeno eneterocíclico clássico e esse carbeno que é o cyclic alquilaminocarben em que um desses centros de nitrogênio é substituído por um carbono e isso altera significativamente as propriedades do carbeno e consequentemente as propriedades das moléculas que estão envolvidas com esses ligantes do ponto de vista de estrutura eletrônica de uma maneira bastante simplificada de como você pode ver ou enxergar as diferenças do NHC clássico para o cyclic alquilaminocarben está justamente na ideia de que você pode modular os caráteres de doação sigma e de pi-aceptação ou pi-acidez acidez pi do carbeno por conta da presença desses grupos desses outros átomos aqui então no caso do nitrogênio esses dois pares não ligantes dos nitrogênios eles estabilizam esse orbital não ligante vazio aqui do carbeno e o gap singleto tripleto aumenta consideravelmente o carbeno fica mais estável mas ele fica menos suscetível a ataque por nucleófilos por conta disso então a medida que você troca um dos nitrogênios por um carbono você perde essa proteção e esse carbeno então ele é muito mais pi-acídico do que o carbeno anterior então o tipo de química que se desenvolve aqui é completamente diferente do tipo de química que se desenvolve aqui então é possível modular essas propriedades eletrônicas dos carbenos brincando com os átomos que estão diretamente ligados ao carbono ou também com os grupos substituintes e por isso se tem uma química tão versátil porque pequenas modificações do carbeno podem levar a grandes modificações em reatividade e em propriedades também e como a química computacional ela pode contribuir para essa química de grupo principal bom de maneira geral a gente pode antever duas situações extremamente importantes na qual a química computacional pode contribuir a primeira delas é justamente na ideia de você compreender melhor do ponto de vista computacional teórico os sistemas que são realizados experimentalmente então a ideia é usar a química computacional para discutir estrutura eletrônica para discutir situação de ligação para discutir reatividade e para discutir outras propriedades de estado fundamental ou estado citado naturalmente para fazer isso é necessário ter esse conhecimento de uma vasta gama de métodos computacionais porque alguns métodos funcionam razoavelmente bem para estados fundamentais para propriedades de estado fundamental mas pessimamente para estados citados então é muito importante todo esse conhecimento e naturalmente sair do DFT porque tem várias limitações nesse aspecto então a ideia de se entender ou de se levar uma compreensão desses sistemas é um fator importante um segundo fator muito importante é a ideia de você desenhar novos sistemas novos molecular targets e esse é um aspecto fascinante da química computacional é como ela pode realmente contribuir aqui ela ela contribui nos conceitos e no entendimento geral do que já é feito aqui ela está contribuindo na nova geração de moléculas que vão ser desenvolvidas então e esses dois aspectos são fundamentais para o crescimento da área de química de química de grupo principal eu gosto também de falar da química computacional mostrando essas duas imagens aqui em que na imagem da esquerda nós temos essas ilhas e essas ilhas elas poderiam estar representando elas representam nesse cenário as moléculas que nós conhecemos experimentalmente esses são os sistemas que são acessíveis em laboratórios são sistemas que a gente tem sabe como sintetizar sabe como fazer e você consegue descrever muito sobre o que você está vendo aqui com as moléculas conhecidas no entanto existe um mundo imenso embaixo do nível da água que é completamente inacessível do ponto de vista experimental mas que definem o que você está vendo sobre a superfície e o que é o mais interessante da química computacional é que ela pode tratar com a mesma acurácia o que você está vendo acima da água e o que você está vendo abaixo da água e isso realmente traz uma nova dimensão à química do grupo principal mas não só para isso para outras áreas da química em que você pode atuar justamente nessa parte entendendo o que está sendo visto aqui mas também indo a fundo e entendendo porque que essas topologias são do jeito que são e com a mesma acurácia e é o que é mais fascinante então a química computacional ela contribui bastante aqui e uma vez estando na Inglaterra eu não poderia deixar de fazer alguma analogia com o Iron Maiden obviamente e também a gente consegue discutir a química computacional e essa interação com grupos experimentalistas é mais ou menos utilizando uma analogia da música então não sei se vocês sabem eu além de de químico eu sou baixista então eu toco baixo desde muito criança sempre gostei muito de música e do baixo e uma característica do baixo é que em muitas ocasiões é importante fazer um trabalho de background na música então é muito importante estar trabalhando nesse background em geral junto com a bateria para você compor e dar essa solidez a música a criação artística enquanto você está nessa situação é muito importante você ser técnico é fundamental a técnica mas também é fundamental entender que a música ela é maior do que a soma das partes de cada instrumento então existe naturalmente a hora de você colocar a teoria em frente e ela ser o carro-chefe do trabalho como por exemplo aqui num solo alguma ideia do gênero mas também é muito importante entender o papel dela como dando suporte a algo maior do que transcende a própria química computacional e a própria química do grupo principal que é justamente a ideia de você conhecer novas moléculas e entender e trazer para o universo dos químicos novos sistemas e que aqui seria nessa analogia à música e isso também são dois aspectos da química computacional que eu considero bastante interessante não só o trabalho de fronteira da química computacional mas seu trabalho dando solidez aos desenvolvimentos em química experimental ou em outras áreas da química também então com relação à química computacional como eu mencionei eu não ia focar muito na ideia dos métodos em si eu queria fazer só uma discussão mais geral de quais são os métodos que vêm sendo utilizados na literatura para a descrição de moléculas de maneira geral incluindo moléculas do grupo principal a density functional theory é sem sombra de dúvidas o arcabouço teórico mais utilizado nos dias atuais para a descrição de moléculas por conta de vários fatores em particular pela praticidade computacional então o uso do DFT por exemplo para geometria para a otimização de geometrias ou de estados de transição para a descrição da estrutura vibracional também é muito utilizado também é utilizada a DFT para a descrição das energias eletrônicas de dados termoquímicos também analisando por exemplo mecanismos de reação é feito também é comum na literatura embora é questionável em alguns aspectos é o uso de canonical concha molecular orbitals para a descrição da estrutura eletrônica para uma primeira ideia de situação de ligação ou para uma primeira ideia de propriedades da molécula baseadas em orbitais moleculares com relação ao uso de DFT e dos orbitais moleculares para isso existem basicamente dois grandes grupos de trabalho com relação a isso um dos trabalhos é baseado na ideia de usar orbitais moleculares localizados para se tentar descrever ou traduzir conceitos de estruturas de Lewis para química para orbitais moleculares para você ainda trabalhar dentro do framework de DFT e aí nesse caso quando a gente fala de orbitais moleculares localizados a gente está falando de orbitais que são obtidos a partir de transformações unitárias dos orbitais canônicos um método recente que vem sendo muito utilizado baseado nessas transformações é o Intrinsic Bond Orbital que foi desenvolvido pelo Gerhard Nizia que agora se eu não me engano está em Pensilvânia que é o IBO naturalmente tem também métodos que baseados em transformações que são não unitárias e isso aqui é fruto de muita polêmica na literatura digamos assim o Natural Bond Orbital que foi esse método desenvolvido pelo grupo do Weinhold e que em geral a crítica é justamente porque você está fazendo algum tipo de transformação não unitária que é completamente artificial e você está usando isso para tentar fazer a interpretação dos sistemas da estrutura eletrônica das moléculas e conversando com ele ele mesmo disse que essa é justamente a vantagem do método em que independente do tipo de função de onda que você usa de base você pode usar DFT mesmo ou pode usar outros tipos de função de onda se você faz esse tipo de transformação esse tipo de análise o resultado é muito similar então a ideia de que o método é consistente independente da função de onda de partida que você usa e independente de tudo a ideia é que o NBO vem sendo altamente utilizado então é importante mencioná-lo aqui um outro método que vem também sendo utilizado para a descrição de estrutura eletrônica de sistemas é o Adaptive Natural Density Partitioning desenvolvido pelo Alexander Bolderev e seu grupo se eu não me engano em Salt Lake City mas eu não tenho certeza e que a ideia é uma generalização do método do NBO mas para tratar sistemas com ligações multicêntricas então ele vem sendo muito utilizado por exemplo para tentar investigar a situação de ligação em clusters de boro por exemplo ou em situações em que a ligação multicêntrica parece ser dominante do sistema um outro tipo de análise bastante comum é baseado na Energy Decomposition Analysis do Morokuma e particularmente nesse tipo de abordagem que é Natural Orbitals for Chemical Valence e a ideia por trás de utilizar o NOCV nesse framework é que você consegue muito facilmente traduzir esses conceitos que vem do do chat duncanson model doação sigma retro doação pi é simples você tentar traduzir esses conceitos para esse framework então por conta disso esse método vem sendo também bastante utilizado recentemente uma outra abordagem é o Block Localized Wave Function do Yirong Mo também é baseado em DFT e também tenta-se traduzir conceitos de estrutura eletrônica e de situação de ligação utilizando esse método e além dessas discussões de situação de ligação que foram as mais mencionadas aqui dentro do DFT também é bastante importante bastante usado TDDFT para descrição de estados excitados e Broken Symmetry DFT em especial para sistemas em que nós temos mais do que um a centro de spin então birradicais birradicaloides dentro do framework de DFT o Broken Symmetry DFT é muito utilizado para esse tipo de situação às vezes funciona bem às vezes funciona pessimamente então é muito importante em todos esses aspectos avaliar também os sistemas com métodos mais acurados e mais sofisticados para a descrição dos sistemas outro tipo de análise que também é bastante utilizada para a descrição da situação de ligação são essas análises topológicas em particular três são os métodos mais utilizados tem o Quantum Theory of Atoms and Molecules do Bader foi desenvolvido no grupo do Bader ele já é falecido mas além do Atoms and Molecules a ideia de você usar propriedades topológicas para descrever a estrutura química do sistema e as ligações a situação de ligação do sistema tem também o Electron Localization Function foi desenvolvido em inicial pelo Beck e Hegecom e também tem contribuições do Savant em termos de desenvolvimento teórico do ELF e mais recentemente tem um outro método topológico que vem sendo bastante utilizado ou explorado na literatura que é o Interacting Quantum Atoms do Ángel Pendas da Espanha então esses são de maneira geral por análise topológica os métodos mais utilizados hoje em dia além dos métodos mencionados tem também os métodos baseados em Valence Bond em Modern Valence Bond então anos recentes vem experimentando um revival bem grande de métodos VB e isso em parte por conta de uma nova acessibilidade desses métodos agora temos vários softwares computacionais capazes de fazer esse tipo de cálculo VB2000 e o XMVB e o Turtle e na literatura vocês vão encontrar se procurarem mais a fundo sobre esses métodos algumas classificações porque mesmo parecendo em comparação com os métodos baseados no MIO a comunidade é muito menor mas existem vários flavors levemente distintos de Valence Bond Methods e existe uma tentativa de se agrupar esses métodos em duas grandes famílias uma delas é chamada batizada Heitler-London-Sleiter-Powling e a outra com o Sonfisher e a ideia básica da separação nessas duas grandes famílias de métodos VB está na ideia de como se dá a questão da otimização dos orbitais monoeletrônicos e quase atômicos na teoria VB numa classe dessas famílias basicamente o que se tem são orbitais estritamente localizados então você está falando ainda de VB clássico nisso e nessa perspectiva você precisa não só de configurações covalentes mas de contribuições iônicas para descrever essa polarização desses orbitais uma vez que esses orbitais são estritamente atômicos no caso dos métodos desse grupo e fazem parte o VBSCF e o Breathing Orb então o VB do Scheich e o Hiberti por exemplo o Wei Wu e o Braida e existem também os métodos em que você não precisa desse tipo de separação você simplesmente usa uma função de onda bastante compacta em que todos esses orbitais são otimizados autoconsistentemente e uma coisa fundamental aqui é que muita da interpretação que se pode ter depois ela vai ser dependente desse tipo de função de onda base que se utiliza por exemplo a gente tem muita experiência utilizando o GVB e Spring Couple VB que hoje estão agrupados num único acrônimo que é o Spring Couple de VB e se a gente utiliza esse outro flavor de VB que tem essa separação eu diria que um pouco artificial em separações covalentes e iônicas por conta dessa restrição dos orbitais não serem otimizados mas são orbitais puramente atômicos o que se tem no final das contas é que você vai se você usa essas contribuições aqui para interpretar por exemplo o caráter iônico o caráter covalente da ligação essas coisas vão aparecer aqui porque a função de onda foi escrita dessa forma e esse tipo de conclusão vai ser tirada se você analisa um sistema polieletrônico utilizando esse tipo de função de onda então naturalmente a gente pode chegar a uma questão de que ok então a investigação da estrutura eletrônica pode ser mais ou menos aquela história do elefante numa sala com as pessoas vendadas tentando tatear de diferentes perspectivas para entender o que é o elefante e se você tateia a parte da frente você está tateando a tromba você é mais lateral é mais a região lombar então você vai ter diferentes conclusões com diferentes métodos a situação é mais complicada que isso porque utilizando algumas dessas abordagens a gente não sabe se esse tateio é do problema em si ou se é de algum artefato que está ali que vem por conta do método então é é tudo muito complexo e uma das coisas que eu acho muito bacana de você tentar olhar toda essa situação é ver que existem essas diferenças e essas diferenças às vezes se dão por conta de perspectivas distintas mas às vezes por conta de artefatos que aparecem então e analisar se é artefato ou diferente perspectiva é um trabalho complexo isso não é simples e acho que isso também deixa todo o processo toda a questão mais interessante ainda para se discutir além desses métodos falei do VB falei de métodos baseados em DFT e análises topológicas tem também muito importantes métodos baseados em funções de ondas correlacionadas em métodos multi-configuracionais e multi-referenciais então o CAS-ACF é fundamental em vários dos sistemas o CAS-ACF é difícil de se fazer quando você tem um espaço ativo muito grande e existe uma tentativa então de se utilizar a CAS-based Wave Functions para se descrever sistemas com espaço ativo muito grande por exemplo esse Adaptive Sampling Configuration Interaction Method aqui naturalmente se você está fazendo um CAS você ainda tem um problema de descrição da correlação eletrônica então é muito importante você para recuperar a correlação eletrônica você também inserir métodos perturbativos essa é uma das abordagens você pode fazer então um CAS-PT2 em cima são teorias da perturbação em cima de uma função de onda CAS tem essa outra variante também que é o NavPT2 que a ideia é mais ou menos a mesma você tem uma função de referência que é uma função de referência que é multiconfiguracional e se faz perturbação em cima para se recuperar mais correlação eletrônica Multireference CI também é um outro método bastante utilizado e a teoria couple cluster também nesse caso é referência simples tem também a multireferência mas referência simples mais utilizada e ultimamente por conta da praticidade de se trabalhar com moléculas maiores o DLPNO couple cluster vem sendo bastante utilizado uma vez que em especial se é colocado junto com Resolution of Identities com maneiras aproximadas de se calcular as integrais para acelerar o processo do cálculo então o DLPNO couple cluster a theory vem sendo bastante utilizado porque você pode utilizar mesmo com bases funções grandes como triposita em alguns casos até quadroposita se você achar necessário é possível fazer cálculos de sistemas grandes e quando eu digo grandes por exemplo triposita com até 120 150 átomos com DLPNO é possível se fazer couple cluster com sistemas desse porte e para a química de grupo principal isso é fundamental porque as moléculas em geral são grandes por conta dos substituintes que são necessários para dar estabilidade cinética para os sistemas e se você quer estudar efeitos histéricos efeitos easteric effects e o quanto esses grupos influenciam na estrutura eletrônica ou nas propriedades também pode ser importante você estudar usando couple cluster theory também é muito importante em especial para métodos para estados excitados você sair do TDDFT em especial se você quer descrever excitações duplas por exemplo dois métodos que são mais ou menos primos e são bastante utilizados são o CC2 e o EC2 e o Second Order Algebraic Diagramatic Construction e ambos os métodos eles também tem suas variantes que são chamadas Spin Component Scaled Spin Opposite Scaled onde fatores de escala são introduzidos no Hamiltoniano efetivo para se levar diferente em conta as interações de Same Spin e Opposite Spin e isso em geral traz uma melhor descrição do ponto de vista das propriedades do ponto de vista energético também então em geral vem se utilizando muito essas abordagens em especial either SES ou SOS Couple Cluster Ok mais alguns métodos importantes para a gente estar descrevendo ou pelo menos mencionando que também são importantes na sua construção como químico computacional para descrever sistemas do grupo principal também a ideia de que muitas vezes você tem que tratar você quer estudar reações por exemplo em solvente e aí para isso é importante ter conhecimento dos métodos contínu por exemplo PCM CPCM SMD mas nem sempre é possível estudar essa reação ou esse sistema utilizando o solvente implicitamente às vezes é necessário incluir moléculas explícitas de solvente também às vezes é muito difícil fazer isso totalmente no nível quântico então nessa perspectiva torna-se importante também o uso de métodos híbridos ou métodos multiscala então QM QM onde você uma parte do sistema é tratado num método quântico ou outra parte num método quântico mais menos mais barato digamos assim ou então é uma parte você utilizando mecânica molecular então alguns desses métodos também são bastante utilizados e mais recentemente também cálculos semiempíricos por exemplo tight binding e tem esse método desenvolvido pelo Stefan Grima em Bonn que também vem sendo bastante utilizado para a descrição de sistemas de grupo principal em especial quando você tem efeito dissolvente muito grande ou quando a molécula é extremamente grande um exemplo de molécula recentemente sintetizada é essa aqui e naturalmente é muito complexo você utilizar mesmo o DLPNO para tratar o sistema inteiro dessa maneira naturalmente eu não poderia deixar de falar também do meu grande amigo Gabriel Gomes e da importância também que Data Science e Machine Learning vem sendo utilizadas para a descrição de sistemas do grupo principal então deixo aqui um artigo recente dele e do Alanis por Ruzic sobre o Kraken que é uma base de dados de ligantes organofósforo e propriedades de diversas propriedades calculadas e então uma library imensa de compostos organofósforo e quando eu digo imensa o dataset deles tem 300 mil diferentes ligantes do tipo organofosforados isso foi possível montar por uma modificação na forma como você escreve as moléculas ao invés de usar Miles que é o mais comum agora existe essa nova forma que é o selfies e a ideia do selfies é que random mutations na string que define a molécula no texto que define a molécula essas mutações no texto geram uma outra molécula que também é possível ao passo de que com o Smile se você faz esse random mutation você pode gerar fórmulas que não fazem o menor sentido nesse selfies todas as mutações ali geram outras moléculas então fica mais fácil de você varrer um espaço químico gigantesco utilizando essas ferramentas e ficando vincando na descrição via selfies ao invés de Smiles e com isso eu mais ou menos falei de vários dos métodos que vem sendo utilizados em química do grupo principal e os próximos slides eu vou passar então divulgando um pouco sobre o que é que é feito não só o que eu trabalhei mas outros grupos vêm trabalhando e mostrando um pouco das moléculas eu vou provavelmente passar esses slides muito rápido vocês me perdoem mas eu também quero deixar um tempo para perguntas e tem muita coisa eu fico muito empolgado e costumo falar demais mas então eu queria então começar falando um pouco sobre química de berílio então a química de berílio com esses carbenos vocês veem a participação dos carbenos sendo fundamentais na geração dessas novas estruturas então os primeiros compostos de carbeno berílio foram reportados em 95 por Hermann Wolfgang Hermann lá da TUM em Munique e colaboradores e a ideia aqui é esse composto composto em 91 você tem três desses carbenos essas ligações carbono-berílio são da ordem de uma ligação simples típica ao passo de que essa ligação é um pouco mais alongada e demorou-se reparem que aqui foram você tem ainda um berílio cloro estabilizado por esses carbenos e demorou-se 11 anos para então conseguir para que se conseguisse gerar uma espécie de organo-berílio um diorgano-berílio estabilizado por um carbeno e essa espécie aqui então a ideia de utilizar esses carbenos é que você pode então transferir você pode gerar compostos não só mais estáveis como compostos menos tóxicos então você pode trazer a química de berílio que é um grande problema é a sua toxicidade agora para outros tipos de aplicação porque você está também gerando moléculas que não são tóxicas então essa é uma das ideias do trabalho de química de berílio uma outra ideia de se tentar gerar estruturas menos tóxicas ou novas formas de ligação com berílio tem esse trabalho muito bacana da minha grande amiga Merle Aerosmith durante seu trabalho de doutorado em Bath em que ela desenvolveu rotas para a geração de novos compostos de berílio mas repara aqui a gente tem um berílio berílo heterociclo e a ideia então é você parte desse berílio estabilizado por NHC você gera a partir dessa reação com esse silano aqui você gera esse composto com esses hidretos em ponte e você então pode a partir dessa dessa espécie se você interagir com o excesso do reagente desculpa você consegue quebrar essa ponte e formar compostos de berílio heterociclos então além disso é um outro trabalho muito bacana a ideia de você interagir sistema de berílio e formar por exemplo esses adultos de cloreto de berílio com carbenos e várias reações não esperadas você pode obter com esse sistema por exemplo ele reage com o hidreto de lítio boro para formar esses compostos de berílio boro aqui em pontes de hidretos e essa espécie aqui ela é surpreendentemente estável mas e ela também reage com o tetracarbonio ferrato em que você remove essa ligação carbeno-berílio para formar então você transfere esse núcleo de boro aqui para o carbeno e forma esse anel aqui essa é uma reação bastante estranha mas a questão aqui então é que nós temos alguns compostos de berílio e boro mas sem ligação direta a berílio e boro e uma das perguntas que você pode ter é seria possível gerar compostos em que o berílio e boro estão ligados e a resposta é sim e é um trabalho também recente desenvolvido em Würzburg você consegue ao invés de usar o carbeno-enterocílico você usa um composto de boro associado se você reage com cloreto de berílio você consegue formar esse berílio em ponte estabilizado por dois anéis boróis desse tipo azoboróis de azoboróis desse tipo então e essa espécie também você consegue você consegue reagir com outro carbeno e formar essa espécie de berílio tricoordenado aqui que é também surpreendentemente bastante estável então a ideia de que sim é possível gerar desenvolver compostos moleculares de boro berílio que são estáveis a temperatura ambiente e esses bichos podem fazer um tipo de química completamente diferente de outros tipos de moléculas então é uma química bem nova e explorar toda essa química é uma coisa bastante interessante e do ponto de vista computacional a gente pode também se perguntar será que seria possível formar compostos de berílio zero ou compostos com ligação berílio berílio algumas propostas teóricas na literatura vocês podem encontrar por exemplo essa aqui é uma proposta do Frankin do Gernot Frankin que é um nome que aparece muito nesse tipo de química aqui a ideia de utilizar carbenos eneterocíclicos para você estabilizar o dímero de berílio e a ideia é que você tem então uma ligação dativa aqui desses carbenos o que significa que os dois elétrons do berílio podem estar acoplados formando ligação múltipla berílio berílio então se você analisa a distância de ligação aqui ela é muito menor do que a distância de ligação típica que você esperaria para uma ligação simples e muito menor do que a ligação do dímero de berílio que é sem os ligantes uma outra ideia por exemplo é você tentar gerar espécies bases do tipo como a amônia por exemplo mas é substituindo os hidretos ou os hidrogênios da amônia por bases de lios e você a princípio pode gerar espécies do berílio funcionando como uma base de lios também alguns clusters de berílio hidrogênio ou até com carbeno também foram calculados e se mostraram em alguns casos você tem ligações extremamente curtas berílio-berílio e são espécies bastante exóticas mas essas aqui só propostas teóricas não foram sintetizadas mas mesmo quando não se consegue sintetizar as moléculas em si elas ainda assim podem inspirar trabalhos experimentais então embora o dímero do berílio ainda não tenha sido obtido experimentalmente dessa forma a estabilização do átomo de berílio por duas bases de lios foi possível e nesse caso esse composto aqui lembrando esse carbeno aqui é um carbeno do tipo CAC é o cycloquilamino cabine você tem um nitrogênio e um carbono aqui desse lado e a situação de ligação desse sistema foi investigada utilizando o NLCV por exemplo a ideia de se traduzir o D.W. a Duncanson model para cá e nessa perspectiva a ideia é que o átomo de berílio está no estado excitado em que esses dois elétrons estão ocupando não o 2S do berílio mas o 2P e os carbenos estão fazendo essa doação sigma aqui e o berílio então no estado excitado está fazendo retrodoação pi para os orbitais com participação dos carbenos por esses orbitais lembrando que eles são piacídicos por conta é uma propriedade dos CACs eles são muito mais piacídicos do que o carbeno isso também é muito interessante para estabilizar por exemplo pi radicais em algum momento a gente vai tocar nesse assunto ok então esse é um é um sistema possível então o dímero ainda está sendo tentado não se conseguiu mas o monômero já foi e um outro trabalho interessante para mostrar um grupo bastante importante em química de berílio atualmente é o grupo do Bob Gilead em Virginia e a ideia do grupo é justamente explorar a química de berílio que é muito pouco explorada por conta desses problemas que a gente mencionou mas agora com todo esse arcabouço que a gente já conhece de usar ligantes apropriados para estabilizar o sistema de você gerar novas moléculas nesse caso a ideia foi utilizar esses carbodicarbenos ou carbons em que reparem você tem um átomo de carbono sendo estabilizado por dois ligantes carbenos então o carbeno está estabilizando um átomo de carbono e essa molécula aqui ela foi proposta teoricamente mais uma vez pelo Gernot-Frank e alguns anos depois ela foi sintetizada então foi mostrado que sim é possível sintetizar esse bicho é um ligante estável e ele ainda é um ligante que pode ser utilizado em química de berílio então recentemente nesse chemical communications três anos atrás os primeiros compostos de berílio estabilizados por carbodicarbenos ou carbonos foram produzidos aqui uma contribuição nossa a ideia de um sistema muito bacana também que é um sistema análogo ao ciclopenta de enil ou ao borol se a gente tem o boro e a ideia aqui é o seguinte essas espécies se você conta os elétrons de valência você chega com a conclusão de que é uma espécie anti-aromática no caso do ciclopenta de enil e no caso do borol aqui a gente tem uma espécie que é isoeletrônica o borol porque você substitui o hidrogênio por esse ligante então ao invés de ter uma ligação covalente normal a ideia é que você tem uma ligação dativa então você tem um composto isolobal e que neutro seria então anti-aromático e se neutro é anti-aromático a ideia é que se você gera o diânion de alguma forma ele deveria ter propriedades de sistema aromático e o curioso sobre esse sistema é que se você gera o diânion do ponto de vista estrutural você tem bond length equilibration as ligações intraciclo elas se equilibram a molécula fica inteiramente plana e se a gente calcula por exemplo gap singleto tripleto ele vai lá pra cima em comparação com neutro então existem evidências experimentais e teóricas de que de fato a molécula diânionica tem essa propriedade mas tem uma curiosidade aqui que é a seguinte se você faz a estrutura cristalina desse bicho ela tem esses átomos de lítio aqui no envoltório do anel de berilol diânionico então você forma uma espécie de cluster aqui com esses átomos de lítio dá pra ver melhor aqui e se você calcula a molécula isolada mesmo utilizando você pode utilizar a base que for com grau de polarização e número de funções de fusa que for o que você vai obter no final das contas é que a espécie isolada você sem esses átomos de lítio você tem um birradical singlet você tem um open shell singlet o gap singlet o open shell singlet em comparação com o closed shell singlet é coisa de 30 kilocal por mol mais estável e é coisa de 10 kilocal por mol mais estável que o tripleto então a espécie diânionica naked sem esses counter cataions ela é um open shell singlet e só com a presença dos átomos de lítio nesse envoltório do centro de berilol é que você tem então esse bond length equilibration e você tem essas propriedades seja magnética seja eletrônica seja de distância de ligação ou seja de reatividade também que são associadas a compostos aromáticos então existe algo que remete a aromaticidade tridimensional nesse caso embora ainda seja muito passível de investigação mas é um composto altamente interessante a ideia de você formar um ciclo de berilho que pode estar sendo envolvido na interação pi aqui um aluno meu vem investigando mais a fundo essas espécies tanto utilizando métodos baseados em DFT quanto indo para a NEV-PT2 multi-reference CI para sistemas de modelo investigando justamente a influência do tamanho do anel a influência dos substituintes a influência do grau da distorção desse ângulo de torção aqui nas propriedades da molécula e o que a gente vê por exemplo se a gente compara o gap singleto tripleto a gente vê que se a gente tem os átomos de lítio esse gap é imenso se a gente remove esses átomos de lítio e vai para o dianion naked o gap singleto tripleto vai quase a zero em alguns sistemas o tripleto aparece como o mais estável em outros o singleto mais open shell singleto então esse é um caso bem interessante também alguns outros passos para essa química do berilol é estudar algumas moléculas muito interessantes em termos de reatividade o berilol ele reage com o CS2 e você quebra o ciclo ele insere você forma um ciclo esse ciclo de 5 aqui 5 carbonos o berilio se insere no meio das ligações carbono em chufre então você quebra e forma esse anel de C2 S2 berilio e o ligante acompanha então o KEC ele acompanha aqui o berilio e forma essa espécie altamente exótica a gente está estudando o mecanismo de reação que tem é muito interessante essa transformação aqui além disso ele reage com o alumínio CP estrela e o alumínio terbutil triterbutil para formar essas espécies aqui em que você tem você pendura então esse esse centro de alumínio aqui na estrutura e o que é interessante dessa dessa espécie aqui é que diferentemente das espécies precursoras essa aqui tem uma cor muito específica então a gente vem estudando também espectroscopia eletrônica desse bicho então de estados excitados a gente está com o interesse também de estudar estados de transferência de carga aqui porque aparentemente os principais estados associados a essa as transições que dão origem à cor desse nosso amigo elas estão associadas a estações envolvendo transferência de carga então a gente está fazendo um estudo mais sofisticado saindo do DFT naturalmente em moléculas desse tipo uma outra reatividade fascinante da molécula é que se você parte do precursor e reage com esse bifenilato aqui você consegue gerar esse berilo fluoreno que também é relativamente estável mas que se você deixa overnight a 100 graus celsius você quebra o carbeno ele insere na ligação e você tem o que aparentemente é uma interação pi do berílio com esse alqueno aqui com essa ligação dupla aqui por conta da distância de ligação parece então ter de fato uma interação aqui isso é uma outra coisa que a gente está interessado em investigar não só o mecanismo para chegar até aqui mas também esse tipo de interação berílio pi que também é fascinante e muito único para esses sistemas além disso tem espécies de berílio radical oi Felipe oi posso só te fazer uma pergunta extremamente interessante deixa eu só te fazer uma pergunta você tem mais ou menos uma previsão do tempo que você deve levar ainda acho que eu posso fazer em 10 minutos mas tem que ser muito rápido tá é porque por conta das perguntas já tem as perguntas claro eu vou fazer o seguinte eu vou pular a parte do que eu ia falar e vou mais para o final porque eu acho que é a parte mais importante pode ser então bom se vocês quiserem ouvir 10 minutos está legal se forem 10 minutos está ok é mas eu tenho que ir para o final não tem problema a gente pode falar sobre esses outros sistemas qualquer coisa a gente pode voltar enfim se tiver alguma dúvida associada a alguns slides que você tenha pulado a gente pode voltar durante as respostas claro claro então a gente tem também essa questão do berílio radical a gente vem trabalhando com outros radicais esse aqui foi o radical foi o primeiro berílio radical gerado a gente também trabalhou forte para conseguir um neutro porque o anterior era catione era um catione radical e a reatividade desse bicho também é impressionante você consegue formar as idas de berílio berílio em geral tóxico azida em geral explosiva e você está reunindo isso tudo na mesma molécula e formando uma estrutura estável por conta dos carbenos mas também apresenta reatividade a outras moléculas pequenas como SCN ou PCO isso tudo a gente vem investigando também a interação com calcogênios então formação de ligação berílio telúrio berílio selênio também isso vem sendo feito em termos de química de alumínio o que vale a pena mencionar aqui que é bastante interessante é essa ideia de que dependendo do tipo de carbeno você realmente muda completamente a estrutura eletrônica do teu sistema no caso do carbeno clássico você pode gerar um alano desse tipo em que também é uma base de Lewis estabilizada por dois carbenos isso é um closed shell singlet você tem um gap singlet de 35 quilocal por mal calculado em nível neve pt2 e se você substitui esse carbeno por um crack o que você tem no final das contas é uma molécula que pode ser formada ela é estável mas ela não é necessariamente um alumínio um closed shell o que você tem é um sistema birradicaloide nesse caso então é também um open shell singlet por conta dessa característica desses orbitais aqui desse tipo de carbeno ser mais piacídico do que esse carbeno então aqui você forma closed shell singlet aqui você forma open shell singlet então isso é muito interessante tem uma aluna também minha trabalhando com outros derivados e indo para outros sistemas do grupo 13 para ver essas diferenças em termos de estrutura eletrônica tem também esse trabalho de ciclo que a gente vem trabalhando também tentando investigar do ponto de vista computacional porque que a reatividade é do jeito que é e na verdade nesse trabalho muito bacana que a previsão termodinâmica a gente não precisou nem ir para a cinética ela já conseguiu prever que tipo de produto ia ser formado se você tem um face to face ou se você tem um alternating de pinictadielano no sistema indo para boro tem muita coisa bacana eu vou pular muita coisa por questões de tempo a gente pode voltar para algumas desses sistemas depois uma ideia de um sistema bacana é você sair de poliacenos e ir para bora acenos de bora acenos e o que é bacana disso aqui é que em geral se você cresce o número de unidades do aceno você forma open shell singlets lá para sexta ou sétima unidade se você tem o análogo com o kek do de bora antraceno o antraceno ele já é open shell singlet e também tem umas propriedades interessantíssimas ele pode ativar co você pode formar então um complexo com co gasoso e tem muita coisa bacana aqui a gente está estudando os estados excitados a gente por conta do estado fundamental ser o open shell singlet a gente está tentando por exemplo ver spin flip tddft com qcam isso é bacana porque se a gente analisa a contaminação de spin a gente consegue mais ou menos prever por exemplo esse estado aqui seria um tripleto é logo o primeiro estado citado tripleto muito próximo do estado fundamental depois você tem um estado que parece ser mais de caráter singleto e alguns estados que muito provavelmente são mistura são os open shell singlets no broken symmetry dft eles aparecem com o spin meio entre o singleto e o tripleto então esses estados aqui seriam híbridos seriam open shell singlet tem também a ideia de utilizar esses sistemas para catálise a gente vem estudando também catálise em hidrolaboração por exemplo às vezes o catalisador pelo que a gente está vendo dos cálculos ele não é o catalisador mas isso na verdade é uma hidden catalysis ele gera nesse caso o BH4- que vai ser o catalisador da reação dependendo do sistema ele de fato parece ser um sistema ser o catalisador mesmo e aqui muito importante não só trabalhar com o sistema mas também incluir os cátions contra cátions incluir solvente explicitamente a gente viu uma diferença muito grande da estimativa das barreiras e se você tenta fazer o cálculo da molécula isolada o que já é muito alto mas você inclui esses efeitos você vê que a barreira de fato cai para o valor para o que a gente espera pelo conta da reação em si das condições de reação e então é uma evidência de que às vezes é necessário ir muito além para incluir esses efeitos de solvente explicitamente uma área fascinante da química de boro que eu vou pular mas vou mencionar enquanto passo é a formação de ligações múltiplas boro-boro então o primeiro sistema foi esse aqui desenvolvido pelo Gregory Robinson em Georgia lá em Wurzburg vários outros desses sistemas foram gerados são os giborenos então ligação múltipla boro-boro e aí uma pergunta que se um trabalho também recente que é um análogo ao hexatrieno mas contendo boro e aí a gente tem um interesse com o professor Schaer também de investigar isso usando o GVB e comparar com os trabalhos que foram feitos durante o meu projeto final de curso que foi com o hexatrieno e agora comparar com o sistema de boro você pode gerar birradicais também assim como você tem a ligação dupla carbono-carbono e você faz um twist e você gera um tripleto você pode fazer um análogo com o giboreno e gerar também um birradical a gente vem estudando birradicais de boro bastante ativamente nesses últimos anos e você não necessariamente para na ligação dupla você pode ir para a ligação tripla boro-boro então agora está fazendo 10 anos do primeiro composto com ligação tripla boro-boro feito também lá em Wurzburg a gente vem estudando muito o mecanismo de reação dessas espécies por exemplo com CO você pode formar uma bisboro-lactona se você reage com CO em excesso em um bar é o suficiente e a gente vem estudando então os mecanismos de reação para a formação dessas espécies que são fascinantes uma outra aqui agora conformando ciclos de B2P2 as estruturas borboletas ou estruturas birradicais também dependendo do caso mas isso fica um assunto para depois aqui com o Xaé esse foi na verdade meu trabalho de qualificação a ideia de se usar não só o carbeno mas um biscarbeno para gerar oligômeros contendo ligação boro-boro tripla depois desse trabalho e depois de ir para o grupo eu descobri que na verdade eles tinham feito uma proposta para tentar fazer isso para ganhar dinheiro para funding para fazer isso ainda não conseguiram mas a gente estava no caminho certo desde a época da qualificação e durante os estudos de doutorado a gente também teve essa continuação com a Caroline lá no grupo e o Ricardo que também participaram investigando outras moléculas desse tipo e finalmente os borilenos que é o último assunto borilenos na minha opinião são os novos carbenos se você olha a história dos borilenos ela bate exatamente com a história dos carbenos primeiro são meras curiosidades acadêmicas e curiosidades de laboratório depois se obtém os primeiros metal borilenos estáveis depois se obtém opa a gente conseguiu agora um borileno estável sem o metal e opa agora a gente está vendo também propriedades catalíticas desses sistemas então ainda está engatinhando essa química de borileno mas ela parece muito a química de carbenos então na minha opinião os borilenos de certa maneira vão ser os novos carbenos e muita química vai poder ser feita com eles a gente vê estudando por exemplo oligômeros de borilenos esse aqui é um artigo muito bacana que foi recentemente aceito na KEMSAI puramente teórico discutindo formação de ciclo oligômeros de boro isso aqui é obtido experimentalmente por que você para aqui e também uma diferença na estrutura fundamental no estado fundamental dos borilenos e tentando explicar por que em alguns casos você forma a ligação boro-boro múltipla e em outros casos você forma outras coisas como é o caso desse borileno aqui então a gente vem estudando toda essa questão aqui também e ainda falando daquele trabalho que eu mencionei lá no início a ativação e fixação de nitrogênio a ideia de você traduzir sair de metais de transição e ir para compostos de boro que mimetizam metais de transição você pode então ativar N2 mas você pode fazer mais com isso além da ativação de N2 é possível também catenar N2 ou seja você pega dois N2 do ar duas moléculas de nitrogênio do ar e você consegue fazer uma catenação geral N4 no meio da cadeia de boro isso também foi feito recentemente e do ponto de vista catalítico a ideia de se sair de N2 e se formar amônia utilizando só elementos do grupo principal isso ainda é um sonho a gente bateu na trave então essa reação aqui usando esses borilenos transientes você consegue formar você sai de N2 e consegue chegar até o amônio mas não consegue ainda gerar o NH3 e essa reação aqui é bastante estável e a formação do amônio esse acid quente aqui você pode formar fazer em vários meios diferentes e funciona inclusive e agora eu explico porque a cerveja ela foi tentada naturalmente a gente na Bavária eles tentaram fazer essa reação em cerveja e funcionou então a gente e acho que é questão de tempo até conseguir se obter de maneira catalítica esses sistemas a gente vem estudando outros sistemas análogos que poderiam ser também ativar N2 e fixar N2 dessa forma então esse é um artigo bem recente que foi capa aqui na Chemistry European Journal de sistemas análogos e é basicamente isso que eu queria dizer os meus final remarks então seriam a ideia de que a química do grupo principal ela é muito muito ativa e muito próspera é um campo extremamente fascinante e que a química computacional ela contribui significativamente para o entendimento para a predição e para o design de novos sistemas de grupo principal e com isso então eu queria mostrar os alunos que fizeram boa parte dos trabalhos que eu mostrei também e também a Ana que é uma aluna do Tiago e que a gente vem colaborando na parte de astroquímica não na parte de grupo principal e para mim é um prazer estar coorientando a Ana e coorientando os outros alunos aqui todos eles da Alemanha e também queria agradecer naturalmente a todas as agências de fomento que foram fundamentais para o meu crescimento e para a minha formação e para contribuírem com toda essa pesquisa agradecer imensamente a Alexander von Humboldt eu digo sem sombra de dúvida que essa é a melhor fundação de fomento à ciência do mundo é realmente impressionante o trabalho que esses caras fazem e o tratamento que se dá a todos os bolsistas que vão eu apertei a mão do presidente da Alemanha eu vi seminário da Angela Merkel a gente conheceu a gente conheceu muita coisa da cultura alemã e das universidades tudo isso é fomentando a interação dos bolsistas com os pesquisadores e mais do que isso eu queria agradecer naturalmente a todos vocês todo mundo que foi fundamental para a minha para a minha formação ao Chaer ao Tiago a todos os amigos a todos os professores todo mundo que eu interagi na UFRJ foram anos maravilhosos e eu quero dizer que esse é o início da história e não o fim embora não esteja na UFRJ como professor eu naturalmente estou com as portas mais do que abertas para interagir com cada um de vocês todos os que quiserem eu estou extremamente acessível e disponível para interagir com todos vocês e responder as perguntas e me desculpa se eu passei demais do tempo mas é que eu realmente me empolgo muito e muitíssimo obrigado pelo convite e por estarem aqui ouvindo essa palestra Oi Felipe bom foi fantástico enfim acho que eu não tenho outra palavra para escrever essa apresentação embora enfim você tenha você tenha um volume de resultados muito grande um volume de material para apresentar muito grande assim ficou extremamente claro quais são seus objetivos quais são os desafios que você se propôs a enfrentar a enfrentar e assim eu acho que a qualidade da sua apresentação se dá pela quantidade de perguntas que agora você terá de responder bom eu tenho eu vou fazer o seguinte eu tenho algumas perguntas que foram escritas no chat eu vou lê-las primeiro então assim a gente responde essas perguntas primeiro e depois a gente vai para a ordem das perguntas solicitadas aqui com com os alunos que levantaram a mão tá bom perfeito no chat a primeira pergunta é da Tainá isso ela diz o seguinte você comentou no início Felipe sobre a questão da bom você está vinculado também ou seja faz parte do departamento que você você está vinculado a questão da química forense ela pergunta então na verdade como a química forense pode esse diálogo entre a química computacional e a química forense ou seja como a química computacional pode auxiliar nessa área a gente encontra sempre uma forma de interação é uma das das coisas mais bonitas na minha opinião da área de química computacional a gente realmente consegue interagir com muitos grupos e aqui a Universidade de Kent em particular eles são muito fortes na área de química de ciência forense e tem muitos alunos e muitos alunos interessados em fazer com química computacional então a gente vem desenvolvendo alguns projetos na área de química forense e ciência forense por exemplo uma ideia a própria questão do luminol o mecanismo de fotoluminescência do luminol ainda é motivo de extremo debate na literatura não é muito ainda não tem muita certeza de como é que é o processo de fotoluminescência no luminol então a ideia por exemplo não só de investigar esses mecanismos como também de desenvolver moléculas baseadas no luminol também para o uso em ciência criminal por exemplo isso também é uma coisa que pode ser feita a ideia de por exemplo estudar sistemas porosos ou então aquelas gaiolas para se utilizar para investigação de drogas ilícitas por exemplo e por exemplo para uma medição rápida desses sistemas utilizando espectroscopia por exemplo revisível ou utilizando dicroísmo circular ou mesmo infravermelho entendeu então é possível se fazer muita essa ponte com a química computacional como uma ferramenta para ajudar o químico analítico a desenvolver a resolver problemas em ciência forense isso é uma outra área que a gente vem que eu venho propondo ainda não comecei a trabalhar em nenhum desses projetos ainda foram só propostas e tem posição para acho que quatro alunos para fazerem mestrado nisso e a gente está só esperando os interessados e para começar talvez para o próximo semestre alguns trabalhos voltados para florence também legal legal deixa eu fazer uma pergunta então do Lucas bom Lucas pergunta o seguinte o que confere a capacidade do Berilho de estar envolvido nesses compostos que você apresentou então poderiam ser utilizados outros metais de transição ou poderiam ser utilizados metais de transição que geralmente estão presentes na química de coordenação ou seja pelo que eu entendi em substituição ao Berilho para alguns casos sim mas na verdade a ideia é justamente fazer o oposto com Berilho nem tanto porque o problema do Berilho é que ele não é tão abundante assim então não tem muito esse viés de vamos tentar fazer uma substituição de metais de transição pelo Berilho no caso do Berilho existe sim algum viés de aplicação aquele grupo do Bob Gilead que eu mencionei em Virginia eles são especialistas nisso estão trabalhando forte para trazer o Berilho para aplicações para problemas reais do mundo real digamos assim agora uma coisa interessante desse sistema dos alcalinos e alcalinos terrosos é que você consegue fazer catálise também e catálise cooperativa muito tem um grupo na Suíça acho que em Bern da Eva Hevia e eles fazem eles estão desenvolvendo compostos catalisadores para essa catálise cooperativa envolvendo por exemplo lítio-berilho lítio-cálcio e naturalmente se você consegue fazer com lítio-cálcio uma reação que normalmente só se faz com ródio com ródio isso é uma vantagem imensa sim sim e é realmente o contrário você conseguir quer dizer mostrar a riqueza da química desses metais representativos dos metais alcalinos alcalinos terrosos em substituição aos metais de transição exato deixa eu passar então a pergunta do Lucas outro Lucas na verdade quando estamos escolhendo o método de cálculo quais resultados experimentais podemos usar para escolher o mais compatível é possível usar resultados experimentais para buscar melhores funções de base é fundamental você fazer um tipo de benchmarking do seu cálculo com alguma propriedade experimental ou então se não tiver propriedade experimental pelo menos com um método mais sofisticado então uma coisa por exemplo se a gente pega vamos pegar o mais comum e mais utilizado funcional do EFT que é o B3Sleep em geral para estruturas o B3Sleep ele funciona bem ele dá bons resultados em termos estruturais é importante comparar por exemplo com as estruturas de raio-x ou comparadas com outros métodos mas em geral dá bons resultados em geral o problema do B3Sleep está em propriedade seja energia ou e aí se você for para estados estados aí é realmente um problema muito sério principalmente se você tem estados de transferência de carga envolvidos porque o B3Sleep ele não serve muito bem para isso no caso do 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 B3Sleep que é uma variação do B3Sleep que foi desenvolvida lá no grupo do Goddard é o can B3Sleep ele em geral funciona melhor para estados excitados mas o B3Sleep não é tão legal em geral né e então é fundamental você fazer esse tipo de benchmark com seja com 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 dados experimentais ou pelo menos por exemplo energia se você como eu falei do do DIPNO capital cluster em geral pelo menos utilizar como referência para o seu benchmark um método mais mais rigoroso isso isso realmente é fundamental e aí falando em estados excitados tem uma pergunta do Ricardo aqui ele quer saber o seguinte ele pergunta se você poderia comentar em linhas gerais quais são as limitações do uso do TD e DFT para o estudo de estados bom a primeira a primeira limitação é se você quer descrever estados duplamente excitados o DFT ele não consegue fazer esse tipo de coisa você tem que ir para seja multiconfiguracional ou seja um daqueles métodos baseados em capital cluster que eu mencionei essa é a primeira um outro problema do TDFT é mais uma vez a questão do funcional dependendo do tipo de funcional você não consegue descrever estados de transferência de carga muito bem e mesmo os que conseguem às vezes dependendo do tipo de sistema também é interessante usar aqueles funcionais que são tunados não sei se a tradução é boa o suficiente mas é em que você ajusta o termo de longo alcance para tentar reproduzir para que o funcional reproduza por exemplo potencial de ionização ou afinidade eletrônica então a gente recentemente a gente publicou um trabalho muito bacana sobre isso mostrando que por exemplo se você quer estudar a absorção em filmes finos e é realmente muito importante você consegue realmente ter resolução vibracional e um excelente acordo com os dados experimentais se você utiliza não só um tipo de cluster apropriado para descrever as simetrias do teu filme fino como também utilizar funcionais que deem conta do longo alcance e também que tenham esse tuning isso se demonstrou muito importante para esses cálculos legal vamos passar para a última pergunta aqui do chat da Tamires ela pergunta o seguinte professor no slide 50 o senhor apresentou moléculas que podem ter tamanhos variados com N anéis ligados entre si sim gostaria de saber se os senhores se não bom se vocês enfim se ela colocou se os senhores encontraram um limite experimental para esse valor de N se ele pode ser muito isso é muito bacana então a ideia é a seguinte olha mais uma vez depende a propriedade do sistema depende muito do carbeno que você usa se você está no NHC o teu análogo do antraceno ele é completamente plano é um sistema de camada fechada muito bonitinho muito pouco reativo você troca o NHC pelo KEC ao invés de um de um sistema plano você tem essa molécula que infelizmente não está animando mas é uma butterfly você você realmente forma uma borboleta e e o sistema é camada aberta completo se você calcula tenta calcular por exemplo gap singleto tripleto do open shell singlet você vê que as diferenças são irrisórias são muito menores do que a acurácia do cálculo isso só demonstra que você tem de fato um sistema birradical ali utilizando por exemplo Blaney Bowers para fazer o fitting dos dados de EPR a estimativa é que de fato o estado fundamental é um open shell singlet para esse caso para o caso do do e que também bate com o calculado com o FPT2 embora e a diferença muito pequena também pelo fitting do Blaney Bowers no caso do tamanho a gente conseguiu fazer o análogo do pentaceno também isso ainda não foi publicado está em processo também birradical as propriedades muito similares a essa daqui e também o naftaleno e o naftaleno curiosamente o naftaleno é plano então a gente ainda está tentando entender por que diabos o naftaleno não se comporta como essa talvez seja muito análogo com a questão dos acendos mesmo com carbono que ele só vira open shell a partir de um número de repente um número mágico para o de boro o aceno é 3 e o 2 ainda é closed shell singlet beleza Felipe respira fundo agora nós temos uma sequência de 9 inscritos é um prazer primeiro primeiro o Gabriel vamos botar tudo bem parabéns pela apresentação muito obrigado eu fiquei com uma certa dúvida é tipo assim como é que no caso nessas reações que ocorrem tanto com berílio quanto com boro como é que vocês conseguem descobrir a afinidade se existe uma afinidade entre os reagentes para a reação ocorrer vocês obter esses compostos no caso é por simulação de ancoragem mesmo tipo semelhante ao que você faz no substrato com enzimas essas situações assim e segundo minha dúvida no caso qual seria vocês conseguem também descobrir a quantidade de energia mínima que existe se existe para cada composto de modo com que ele exista e seja estável e possa ser utilizado para outras aplicações no ramo da química essa é minha dúvida eu vou responder a sua segunda antes da primeira e a segunda a ideia é a seguinte bom para nós químicos computacionais se é o mínimo na superfície de energia potencial a molécula a princípio é estável né para o caso do pessoal do grupo o que eles consideram como não de fato a gente tem tudo isso estável é quando tem a estrutura cristalina não é nem quando você beleza eu calculei aqui o rmn é tudo bate com a molécula que eu estou esperando que seja se não tem a estrutura cristalina o negócio perde muito porque essas espécies em geral elas são muito exóticas muito não usuais e é muito complexo tudo isso então em geral o que eles batizam como ok nesse caso a gente realmente tem a molécula é só quando tem a estrutura cristalina então para todas elas que eu mostrei você tem a estrutura cristalina também às vezes com um pouco de desordem mas tem com relação a sua primeira pergunta existem algumas estratégias que são mais ou menos utilizadas por exemplo a primeira ideia é a gente precisa de um ligante que consiga estabilizar esses elementos que são altamente reativos nessa estrutura exótica então os carbenos por exemplo são fundamentais é muito difícil você conseguir ainda tirar o carbeno da jogada na hora que você vai fazer parte desses compostos uma outra coisa é a estratégia de síntese no caso desse low valent main group chemistry a principal estratégia é você gera os halogenetos associados e depois você usa o naftalineto de sódio ou algum outro agente redutor que chute para fora esses cloros ou bromos ou iodos e aí vai só que eles fazem essa redução só de um elétron então você gera você tem os elétrons ali que acoplam em geral e você forma por exemplo multiple bonds você forma essas espécies com dessa forma então e uma outra coisa que se faz muito é uma vez que eu tenho essa espécie o que eu vou fazer com ela e aí o primeiro estágio é vamos fazer todo tipo de reação com moléculas pequenas então vamos testar reatividade com H2 vamos testar reatividade com CO com N2 com água com amônia e vão crescendo tem algumas que são bem clássicas e depois reatividade frente a metade de transição então se você forma algum complexo o que que acontece né então existe uma certa via lógica que uma vez que você entra no e você vê que tem um padrão ali não é simplesmente randômico né mas é mas ainda é muita tentativa e erro porque é uma química ainda muito precisa muita coisa para entender completamente o que está acontecendo ali a briga não se espera que a pergunta tenha ficado confusa acho que deu para entender obrigado eu para entender valeu Felipe deixa eu te fazer uma pergunta essas reações todas são realizadas em atmosfera inerte algumas sim outras não e aí como é que vocês de fato decidem isso porque vocês realizam a reação em atmosfera inerte e depois abre para ver o que acontece e como é que de fato é mais ou menos isso é mais ou menos isso em geral as sínteses elas são feitas ou em linha de Schlenk ou em Glovebox porque muitos desses compostos de boro eles são sensíveis a ar sensíveis a umidade então eles primeiro testam ali e depois eles também testam fora mas inicialmente a maioria dos casos pelo menos eles começam com o trabalho em Glovebox os cristais são obtidos em Glovebox ou geralmente cristalização com pecker aberto evaporação do solvente ou qualquer outra técnica mas sem atmosfera inerte sem atmosfera inerte boa parte dos casos eu não sei dizer todos mas acho que uma parcela razoável aí sim a cristalização em atmosfera inerte desculpa é com solvente normal então na verdade não dá para de fato porque assim não dá nem sempre dá para você afirmar que o composto que é isolado no pó é igual ao composto que é cristalizado sim isso também é avaliado por exemplo mudanças físicas mudanças de cor da solução para o sólido isso isso também tem uma avaliação cristal ganha ou seja o que se obtém acaba se fazendo uma química reversa ou seja com base no cristal vocês tentam entender exatamente o que aconteceu no caminho até chegar àquela estrutura é mais ou menos isso e claro tem também as informações por RMN por outras técnicas também que são feitas são sempre feitas em conjunto mas em geral a como se fala o final o gran finale do negócio é obter a estrutura cristalina sim beleza é a cereja do bolo cereja do bolo lembrei sim na verdade o bolo de vocês é só de sereia geralmente todos os trabalhos vocês publicam com a estrutura cristalina sim mas é que também vendo de fora você só vê o que deu certo mas é boa parte dos seminários dos alunos é olha tudo deu errado só que quando uma coisa dá certo aí é aquela festa porque realmente basicamente boa parte dessa química que é desenvolvida esse é o único lugar do mundo em que se consegue fazer por enquanto então pelo menos essa química dos giborenos dos borilenos ainda é uma coisa muito limitada nesse aspecto são poucos grupos que tem as condições e o know-how para chegar nisso então em geral qualquer coisa que você conseguiu obter ali com sucesso é um breakthrough na área sim 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 Yuri sua vez sim está me ouvindo sim primeiramente obrigado por compartilhar o conhecimento e a minha pergunta era a seguinte boa parte das técnicas que vocês utilizam é a computação convencional o senhor conhece alguém que já esteja trabalhando com computação quântica para essas previsões não não com computação quântica por exemplo o grupo lá do que eu mostrei do Alan por o Guzi que eles vêm fazendo alguns trabalhos nisso mas não ainda para a previsão de moléculas novas ainda está num estudo um pouco mais preliminar de na computação quântica em si tem também um grupo muito forte nisso na Polônia eu agora esqueci é na talvez eu lembre até o final mas eu agora não me recordo eu só lembro que uma das coisas interessantes de acabar conhecendo muita gente é que eu hospedei o Ishael e eu nós fomos no congresso na Hungria em 2013 que foi também divisor de águas para mim foi uma experiência impressionante incrível para mim e nesse congresso eu conheci eu aprendi um pouco de húngaro e aí eu conheci eu fiz amizade com parte da comissão organizadora porque eu falava um pouco de húngaro então todo mundo lá me abraçou nesse sentido e aí depois de um tempo um desses caras foi trabalhar nesse grupo da Polônia que eu mencionei com computação quântica e eles foram num congresso em São Sebastião no estado de São Paulo e aí ele me perguntou que ele naturalmente queria conhecer o Rio de Janeiro só que ele é húngaro um indiano e um mexicano os três do grupo e queriam perguntar se eu conheci algum lugar que eles podiam ficar no Rio e aí eu naturalmente ofereci minha casa vocês podem ficar lá eu na época morava num apartamento de 29 metros quadrados e eu hospedei os três lá a gente ter um jeito de enfiar os três lá em casa e são muitos amigos meus até hoje e esse húngaro em particular ele continua muito ativo trabalhando com computação quântica depois se você tiver interesse nessa área me manda um e-mail que eu posso te passar o contato desse grupo para você de repente conversar com eles Obrigado professor Vagel Obrigado Beleza Yuri Wagner Wagner está por aí eu acho que ele possa estar com algum problema de conexão eu vou passar para o Vinícius depois a gente volta para o Wagner Vinícius Boa tarde professor tudo bem? Tudo bem Primeiramente agradecer pela palestra muito boa eu gostaria de tirar uma dúvida um pouco não na parte de química mas assim o que o senhor acha sobre o mercado de desenvolvimento de moléculas o que que o aluno é necessário do conhecimento além da química computacional em si o que que ele tem que ter mais de conhecimento para poder atuar nessa parte do desenvolvimento dos mamólicos por exemplo é uma coisa que eu acho muito bacana também que eu presenciei na Alemanha foi justamente o contato mesmo nessa química mais fundamental um contato muito forte com as empresas e principalmente no desenvolvimento de por exemplo de OLEDs isso é uma coisa muito forte na Alemanha em particular tem alguns ex-alunos do grupo que saíram lá do grupo do Hogan para ir trabalhar em OLEDs por exemplo então eu diria que para primeiro você precisa de precisa de realmente de muito interesse é muito importante que você encontre algo que realmente te fascine porque isso vai ajudar muito a você desenvolver suas habilidades a você desenvolver sua aptidão para coisa e isso vai facilitar a abertura de portas no futuro então a química computacional é uma ferramenta muito útil você encontra muitas posições em indústria para químicos computacionais tem uma amiga grande amiga minha venezuelana que acabou de vir para cá para morar numa cidade a uns 50 km daqui para trabalhar na Pfizer como química computacional ela antes era do grupo do Manuel Yanez na Espanha também trabalhando com química de berílio também estudando sistemas de berílio então eu diria que essas são qualidades fundamentais e isso vai independente da carreira que você escolher seguir essas características esses soft skills são muito importantes para você engrenar na carreira agradecido Bussam muito obrigado beleza Vinícius deixa eu passar para o Andrew agora olá boa tarde você está de novo sim sim beleza muito obrigado pela apresentação professor realmente um volume de trabalho bastante grande eu só ia perguntar minha dúvida ficou naquela parte mais do final que eu sei que ficou um pouco corrido quando o senhor falou sobre borilenos sendo usados como catalisadores se não me engano que aí o senhor mostrou no slide a formação de alguns heterociclos eu não lembro agora o número do slide esse aqui isso isso perfeito tanto o meu trabalho de conclusão de curso quanto a minha dissertação estão muito ligadas a essa parte de síntese orgânica quinto medicinal heterociclos sempre são uma área de interesse da gente e aí como a gente passou um pouquinho rápido eu só queria perguntar se vocês têm alguma ideia de como que essa formação de heterociclos é feita se é por ativação de ligação carbono-hidrogênio se é por enfim só nessa questão mesmo se vocês têm ideia se há algum resultado experimental inclusive que evidencia isso como que que essa via de formação é feita o mecanismo ainda está em aberto ainda não se estuda pelo menos não tem um estudo conclusivo acerca da participação desses compostos em particular nessas reações então são perguntas em aberto na verdade isso tudo é muito novo esse trabalho do rei Kindio ele foi um tempo ele foi pós-doc no grupo do Gui Bertrand em San Diego na Califórnia e ele que foi o que desenvolveu esses CACs os cycloquilomino cabins e eles também desenvolveram muita química de borileno os primeiros borilenos foram gerados lá e ele agora ele é da Nanyang em Singapura Nanyang NTU eu acho Technological University alguma coisa assim e também é um dos grupos pioneiros nessa área e esse ainda é um trabalho muito recente eu não acompanhei ainda tenho que tenho que dar uma olhada se eles publicaram alguma coisa mais recente sobre esses metal borilenos como catalisadores mas eu acredito que ainda não mas é questão de tempo é ficar ligado porque uma hora ou outra vai sair mais coisa disso que tem muita muita coisa bacana para sair nessa área com certeza beleza muito obrigado tá ótimo Andrew eu vou passar para o Wagner novamente porque parece que ele que ele retornou Wagner boa tarde obrigado que eu tinha caído aqui a internet vocês estão me ouvindo? sim ah tá boa tarde professor parabéns pela apresentação muito esclarecedora muito muito enriquecedora é uma coisa que eu queria saber é em relação a esses borilenos qual no caso a importância e a questão da otimização em substituir esses metais de transição pelo que eu entendi por esses compostos de boro e no que no futuro próximo qual seria por exemplo a aplicação desses compostos para resolução de problemas reais podendo assim dizer excelente pergunta bom a questão da importância dos borilenos ou do boro em particular é na ideia de que bom a gente tem muita da química que é feita em problemas reais ela depende de elementos que não são tão abundantes na crosta e em comparação elementos do grupo principal eles são mais em particular silício alumínio boro também de certa maneira muito mais do que eles então existe uma tentativa de primeiro sair dos metais de transição mais pesados e ir para a primeira fileira então existe um trabalho muito bacana por exemplo do Lutz Ackermann na Inglaterra na Alemanha eu vivo trocando não sei por que eu vou falar da Alemanha eu falo Inglaterra é o contrário também e na Alemanha em Göttingen e ele trabalha justamente com eletrocatálise e fotocatálise e a ideia é você sair de ródio irídio ou mesmo ouro platina e tentar ir para níquel cobalto e ferro então porque isso já é um grande adianto você não necessariamente precisa ir para o grupo principal se você já está ali consegue fazer transferir a química de rutênio para ferro por exemplo isso já é fundamental é muito bacana tem uma outra questão também nesse aspecto que eu estou muito interessado em investigar em algum momento que é justamente para fotossensibilizadores de células solares esses sistemas são em geral rutênio e o problema do ferro de você tentar ok vamos pegar os sistemas do rutênio e vamos passar para o ferro é que o processo de você precisa envolve acho que três estados excitados alguns são metal to ligand charge transfer outros são ligand to metal charge transfer e o problema é que os tempos de vida desses estados excitados dos sistemas de ferro são muito menores do que os de rutênio então você não consegue traduzir direto mas se você usa carbenos existem alguns metal carbenos de ferro em que você consegue prolongar o tempo de vida desses estados excitados que estão envolvidos ali no processo associado no processo de uma célula fotovoltaica então saiu um artigo recente acho que foi na Science ou na Nature sobre um composto desse em particular é um carbeno são alguns grupos piridínicos e tem um boro no meio eu não lembro direito a estrutura mas é mais ou menos essa e esse composto em particular o tempo de vida foi para acho que se eu não me engano para algumas centenas ou milhares de microsegundos já foi uma melhora significativa então existe toda uma questão também de se fazer esse tipo de coisa porque você quer tentar fazer esses sistemas você não pode usar o tênio industrialmente para resolver o problema da energia da humanidade a gente tem que tentar de alguma forma usar sistemas orgânicos e aí a participação dos metais do bloco principal do grupo principal ou pelo menos ali os metais de transição mais abundantes e aí essa pode ser eventualmente uma alternativa desde que o ligante naturalmente não seja extremamente custoso para se sintetizar porque senão você troca seis por meia dúzia entendi obrigado professor é só só para fazer uma propaganda já para o pessoal sobre esse assunto que o Felipe comentou ou seja na possibilidade de você estar modificando a catálise com metais de transição do segundo e do terceiro período de transição por metais do primeiro período de transição neste semestre nós teremos a apresentação do professor Paul Chiric da Universidade de Princeton que justamente vai trazer vai fazer uma discussão sobre essa química mais sustentável com metais mais abundantes na natureza também é uma apresentação que vai tocar um pouco nesse assunto e aí o trabalho do Chiric é muito bom sim agora eu me perdi aqui na listagem eu acho que o Lucas Lucas Araújo você já falou no chat ou não? não ainda não estava esperando então é você agora professor agradeço a apresentação muito bacana você falou que na maioria dos cálculos utilizados nesses estudos são cálculos baseados no método FT e eu queria saber até que ponto é razoável usar esses orbitais com o chão para fazer previsão de reatividade ou de propriedades enfim com essas moléculas que são mais são diferentes né os cabenos etc essa é uma pergunta muito boa a questão é tem um acho que até na tese foi na tese do Tiago que eu li isso aí eu não estou lembrado mas a questão de que o a não sei se eu me lembro mais ou menos como é que é o agricultor não pode esperar a teoria do início da agricultura para plantar né então em geral o que o pessoal faz é o seguinte bom eu tenho o meu sistema aqui com 200 átomos é é é muito difícil utilizar outras teorias então o que a gente tem no momento é isso a ciência é uma coisa que ela ela evolui né então é é importante que se revisite todos esses sistemas porque é é muito provável que tenha muita coisa ali que está que não está legal né então eu acho que pelo menos a minha visão eu não não acho que simplesmente então não vamos fazer nada disso mas é usar sempre com parcimônia e com a compreensão de que é preciso revisitar usando métodos mais sofisticados sem sombra de dúvida né e aí os métodos mais sofisticados já tem alguns exemplos aí o problema é que não tem muitos grupos é é com interesse mútuo entendeu tipo é 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 toda a parte computacional é é desses métodos mais sofisticados é é não não interagem muito com a comunidade é é mais experimentalista é um problema de diálogo na minha concepção é um problema de 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 linguagem digamos assim então é é na minha opinião então você usa até um certo ponto entendendo que é é é é é existem limitações claras ali de que é parte das conclusões podem podem estar equivocadas inclusive e que todos esses sistemas merecem uma uma revisita uma revisita uma uma revisita é é é utilizando métodos mais sofisticados né e isso é uma das coisas que eu que eu por exemplo eu tenho naturalmente muito interesse em em valence bond theory é uma é uma ferramenta poderosíssima para discutir é ligação química aí para discutir é é justamente é esse tipo de 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 sistema polêmico não usual é é de difícil é é tratamento e é e naturalmente tem um espaço muito grande aí para utilizar isso o problema é que em geral são é o problema de sempre né são muito mais é problemas para resolver do que mãos é acessíveis para isso né mas é uma coisa que naturalmente todas essas questões eu quero revisitar também eu mostrei aquele exemplo do do análogo do hexatrieno né com o boro né isso é isso é um trabalho que a gente a gente está querendo fazer para ontem né justamente porque está associado com o meu meu projeto final de curso também e seria uma tentativa de agora a gente vai usar todo esse conhecimento que a gente obteve trabalhando com moléculas bem simples né com hexatrieno com butadieno e tentar agora jogar num sistema que é completamente state of the art né o sistema em si né então é e esse é apenas um exemplo da miria de e da infinidade de coisas que podem ser feitas tem muito espaço aí tem muita coisa que dá para ser explorada né e naturalmente usando outros métodos também outras ferramentas também é isso é muito bacana só um último exemplo antes de mudar de pergunta é a achei até interessante para você porque eu não sei se você está acompanhando essa essa discussão mas recentemente o novo C2 né a nova molécula polêmica depois do C2 é o Na é o Lítio BH3 menos então é a ligação química do Lítio BH3 menos o Sódio BH3 menos é é isso também seria muito bacana de reinvestigar com o bebê isso está na agenda inclusive eu já tinha conversado com o David sobre isso mas é como você diz falta gente está ali está na na agenda primeira posição atualmente tá bom professor agradeço a resposta obrigado Lucas beleza vou passar então a palavra para a Ariane e depois para finalizar o PR Oi professor boa tarde obrigado boa tarde muito legal acho que é muito legal que você estuda com o Silvio também acho que ele manda de que ele deu aula lá no então a minha pergunta estava um pouco boa mas eu queria saber da função da aplicação de Tardenas se eles são basicamente sintetizados assim de estabilizar esses sistemas esses sistemas muito reacidos ou se eles têm outras explicações tem outras e a outra queria saber um pouco dessas as aplicações e a outra pergunta em relação a essa conversa sobre as aplicações sobre tratamento de fã etc como a síntese que vocês realizam conversam com essas possíveis aplicações não claro pergunta ótima também obrigado pela oportunidade de falar sobre tudo isso a questão dos carbenos realmente tem aplicações em muitos muitos campos então por exemplo se você pensar mesmo em catálise metátase de olefinas que deu o prêmio Nobel recentemente lá para o Bob Grubbs e para os outros os complexos que são que são utilizados para fazer metátase de olefinas são todos com carbenos tanto de segunda quanto terceira geração todos são complexos metal carbenos existem outras catálises homogêneas e heterogêneas também utilizando carbenos então para a área catalítica seja homogênea seja heterogênea é importantíssimo existem complexos metal carbenos que também mostram atividade biológica então para diversas doenças e tudo mais também para tratamento de câncer já tem alguma coisa nessa área também em especial eu me lembro de alguns sistemas de ouro carbeno e prata carbeno mas e cobre carbeno também mas é tanto acho que para se não me engano para malária tem um cobre carbeno mas tem vários exemplos se você tiver interesse nessa área me manda um e-mail também tem um livro em particular que eu posso que eu tenho em pdf eu posso te enviar que fala também sobre carbenos em geral e tem alguns capítulos destinados a aplicações seja em catálise seja em área biológica tem também para dispositivos optoeletrônicos tem coisa também eu mencionei a possível aplicação para células solares então também para a área de estados excitados e fotoquímica também tem interesse então é realmente em várias várias áreas mesmo e a química que eu mostrei mas hoje ela é uma química mais voltada para a ideia de como os carbenos foram gerados em primeiro lugar aquela ideia de olha, eu quero explorar todas as possibilidades de reação de estrutura de ligação desses sistemas isso é uma abordagem em que o sistema em particular é mais importante que a aplicação existem outros grupos em química do grupo principal também que a abordagem é ao contrário a abordagem é eu quero desenvolver sistemas desse tipo mas que sirvam para isso em particular então um exemplo de um grupo excelente nessa área é o grupo do Todd Mada também lá de Wurzburg e eu na verdade eu tive que fugir de uma reunião com ele que a gente estava tendo até 10 minutos antes do seminário de agora porque a gente está uma coisa que eu também fiquei muito feliz de ter conseguido fazer é a gente montou lá em Wurzburg com o pessoal da FMG um projeto Capes Probrau em parceria com a DAD da Alemanha então esse ano o Bernd Engels e mais dois alunos da Alemanha vão para o Brasil vão passar uma temporada na UFMG de repente a gente consegue costurar de trazer eles para a UFRJ também ano que vem vai ser o Braunschweig vai ser o experimentalista um dos grandes nomes da química de boro atuais ele vem também para o Brasil vai para a UFMG e a gente consegue costurar dele para a UFRJ uma temporadinha também e do lado brasileiro são oito alunos que vão então são oito vão passar até um ano trabalhando todos eles experimentalistas a gente também vai tentar trazer alguns para a área teórica mas eles em princípio vão para fazer experimentos e junto com o professor da UFMG com o Eufrânio Silva Júnior que trabalha também entre outras coisas com química medicinal então e a gente vai interagir muito não só com o Holger Braunschweig mas com o Todd Mather também e a abordagem dele é justamente essa de eu tenho essa aplicação eu quero fazer isso então eu vou desenhar compostos que a reatividade é baixa para que ele possa servir como um material para OLED para ou para alguma aplicação em geral para aplicações em octoeletrônica já o grupo do Holger mas eu quero ampliar amplificar a reatividade o máximo possível porque eu quero gerar estruturas exóticas e novas e diferentes então são duas abordagens muito distintas que convergem muitas vezes divergem várias vezes mas também convergem e uma coisa excepcional que eu encontrei em Wurzburg e algo que eu espero conseguir reproduzir aqui também é que o ambiente lá é extremamente colaborativo todo mundo conversa com todo mundo os grupos trabalham em conjunto um grupo ajuda o outro é muito fácil você transitar entre os grupos uma outra propriedade também é que os alunos durante o mestrado e o doutorado eles além dos projetos deles de mestrado e doutorado eles têm os estágios e eles têm que passar até oito semanas trabalhando num outro grupo tanto na inorgânica quanto na fisico-química ou orgânica tem que escolher acho que até três então são três projetos de até oito semanas durante o doutorado que você faz fora do teu grupo de trabalho e isso contribui para que os grupos colaborem porque isso costura novas colaborações e é um ambiente é realmente fascinante porque todos os grupos trabalham em colaboração não tem muita rixa muito aqueles problemas eu sei que isso é muito comum em 99,9% das universidades mas eu acho que eu tive muita sorte de parar num lugar que isso realmente é muito minimizado claro que tem mas é muito minimizado e acho que isso converge muito tanto é que o projeto o PI não podia botar meu nome naturalmente porque eu era um mero pós-doc então o PI foi o Olga do lado alemão mas o Todd está dentro deve participar um outro professor também da inorgânica a gente vai conversar com o pessoal da inorgânica que faz helicenos também que também tem um interesse em comum na química que vai ser feita e isso é muito legal e acho que é uma coisa que deve ser tentado ser replicado em qualquer instituição acadêmica no mundo só para chamar atenção antes do PR o Eufrânio o professor Eufrânio que o Felipe acabou de comentar ele foi quem deu o primeiro seminário no semestre passado quem está fazendo essa disciplina pela segunda vez deve lembrar do primeiro seminário foi o do professor Eufrânio Ariane você quer colocar mais alguma coisa? não, não só a melhoria de você mesmo que ela responde obrigada tá ótimo obrigada Pierre, sua vez acho que você está mudando o Pierre Continua mudo não escuto o Pierre puxa você não está mudo mas ninguém te escuta ainda estou apresentando ou caiu aqui? acho que caiu aqui a apresentação caiu deixa eu botar de novo aqui eu ia mudar para foto que tem um monte de foto aqui com o Pierre também com o Chaer e muitas fotos de lembranças maravilhosas de todo esse meu percurso então com o Pierre falando eu quero manter esse slide aí projetado talvez o problema seja o microfone agora ele caiu caiu deixa eu ver acho que o Pierre apareceu num outro áudio aí outro áudio do João Matheus exatamente Alô Alô entrei aqui com o outro computador está me vendo? sim sim aí aí tudo bem? agora entrei aqui está funcionando agora você não está me vendo eu estou sem câmera mas eu estava no celular desculpa parabéns cara bom te ver eu tenho duas perguntas para você pergunta número 1 quando é que eu vou ver a Cosky Band em ação de novo? eu espero espero muito que em breve cada um está num lugar agora está meio complicado quem não sabe o Fantuzo o Gabriel Ricardo e Carlos e Laura não era isso? Francisco e Laura Francisco e Laura tinha uma banda aqui que tocava foram da Cosky que é a comissão organizadora da Semana da Química e tinha uma banda aqui que eu estou com saudade de ver essa rapaziada excelente exímio baixista tem tocado baixo? agora na Inglaterra ainda não eu estava com o baixo emprestado de um amigo meu lá na Alemanha mas aí mudei para cá e ainda não consegui comprar a próxima aquisição com certeza vai ser o baixo é isso eu quero ver essa Cosky que bende de novo agora é a pergunta científica então vem cá cara boro exoeletrônico e uns carbênios e aí teve existia um interesse meio recente quer dizer não é tão recente assim mas de fazer carbodicátions carbotricátions e coisas do tipo e isso fica mais fácil com boro então está esse mundo aí quer dizer então se você pega o monocátio do borênio seria o seria o equivalente de ao carbodicátion ao carbodicátion então você tem visto coisas nesse sentido? sim até aquele comentário que eu fiz do beril do berilol ele é de certa forma uma tentativa de trazer também para a química isolobal porque o berilol é isolobal ao ciclopentadienil o cátion e ao borol que é o análogo com boro então esse tipo de tentativa de se traduzir a química de íons carbênicos de carbodicátions para boro é feito sim e o berileno vem também de certa maneira com essa com essa analogia é pô legal agora tu deve estar mais tipo coisa não esquece que a gente está com o projeto junto vamos fazer aqui as coisas inclusive na pergunta do carbeno eu ia mencionar que na parte de catálise heterogênea a gente tem também esse projeto dos carbenos com cofes decorando cofes junto com o Pierre que é outro projeto também que eu estou muito feliz de estar participando está um pouco parado agora a gente tem que voltar a fazer coisa nele ele estava andando a parte experimental estava andando mas com a pandemia eu estava botando pressão em ninguém agora segura o peão aí que vai vir vai vir a demanda maravilha maravilha eu não entendo esse projeto que eu comentei lá com o pessoal da astroquímica a ideia é que eu passe uma temporada em Frankfurt também para trabalhar diretamente com o pessoal do MBN e a ideia é fazer simulação em mesoscala e multiscala e eles tem eles desenvolveram lá um é um tipo para a astroquímica acho que é fascinante que é irradiation driven molecular dynamics você usa reactive charm como campo de força e utiliza um método de dinâmica molecular para também tentar capturar a influência de radiação e você também pode naturalmente tem outras aplicações do programa e acho que entrar também na parte de materiais e agora usar campo de força reativo para tentar estudar a parte desses sistemas como o programa vai estar acessível aqui para mim de repente tem como fazer alguma coisa nessa área também é legal parabéns saudade quando passar aqui pelo Rio não esquece de avisar com certeza eu vi que tem uma opção de foto que eu estou com cerveja mas não é culpa minha não foi ele que botou o copo na minha mão tchau beleza então é isso deixa eu te agradecer mais uma vez cara por aceitar nosso convite pela excelente apresentação eu acho que enfim a despeito do adiantado da hora eu acho que ninguém aqui vai reclamar disso ou seja de fato foi uma excelente uma excelente tarde podemos dizer isso no caso para você foi o comecinho na verdade já estamos à noite agora ligaram aqui aqui são 7h40 da noite mas está claro ainda agora está anoitecendo quase 9h sim então mais uma vez cara oi venta muito está sol está sempre sol só que venta muito acho que esperaram só o horário finalzinho aqui para ligarem uma furadeira aqui perto enfim mais uma vez cara muito obrigado por aceitar nosso convite foi uma excelente tarde Shaya muito obrigado por aceitar enfim estar aqui conosco obrigado Pierre todos os alunos que estavam aqui conosco tá bom um grande abraço Felipe foi ótimo te ver igualmente é isso o prazer foi todo meu por e-mail para a gente ver a questão de declaração essas coisas mas aí depois eu falo contigo tá bom maravilha maravilha não eu que agradeço o convite é um prazer estar participando e se qualquer um de vocês tiverem outra pergunta ou quiserem me contatar por qualquer motivo que seja o e-mail tá aberto eu tô a um whatsapp uma mensagem de whatsapp de distância então a conexão é muito rápida independente da distância já há pedidos para a parte 2 então assim se prepara que provavelmente no próximo semestre você vai ter que fazer a parte 2 da sua apresentação maravilha maravilha inclusive tem aí a astroquímica e daqui a um tempo vai ter a química forense também por incrível que pareça porque eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso algum dia porque a área é interessante mas eu não não achava que que eu ia fazer nada na área mas pelo visto é é um novo desafio um abração Felipe já era um abraço tchau tchau pessoal boa tarde uma boa tarde a todos tchau tchau boa tarde tchau tchau tchau